Abertura Abertura Gavleta Gouleto Galعة GOLA, 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 GOLA Amém Do Vitória Valeu Boa noite galera brasileira curtindo aqui O sonsaço do canal do pressão no turbo Às sete da noite, mais nove minutos Já estamos ao vivaço Com a resenha canal do pressão Aqui nesta plataforma maravilhosa Chamada YouTube Nessa capital, nessa selva de pedra Bonitaça Chovendo em alguns pontos da cidade A desgaroa paulistana em algum lugar E o famoso trono nordestino em outros lugares Abraçando essa galera boa aqui Já curtindo o nosso canal do pressão no turbo Abraçando o meu amigo João Bahia Do canal do Bahia João Bahia Um abraço pra você meu amigo João Bahia Ligadinho aqui no canal do pressão no turbo Galera inteligente swingando aqui com a gente Tá certo então meu amigo João Bahia Tá ligadinho aqui no canal do pressão no turbo Em nome de Indiana Veículos A número um em Ford na Bahia Faça a revisão do seu Ford na Indiana Veículos Procure lá a equipe do meu amigo Antônio Roque Indiana Indiana Eu disse Indiana Veículos Sem mais delongas Eu vou trazer Douglas Santana Setorista do Esporte Clube Bahia Tá aqui do meu lado Ele vai trazer as primeiras do tricolor As lapadinhas do tricolor Dentro do nosso canal Canal do pressão Boa noite galera Boa noite galera E nosso assunto Ficou ligado aqui no canal do pressão no turbo Vamos trazer as primeiras notícias As primeiras notícias As primeiras manchetes As primeiras do tricolor de ácido Que amanhã vai encarar a equipe do tubem Certo às dezenove horas Lá na Arena Continua Vamos trazer aí o que houve no último treinamento Do tricolor Antes de encarar a equipe mineira A provável escalação Quais são as dúvidas do time Quem será que vai assumir a lateral esquerda E vamos ter também A atualização da tabela Dos jogos de momento aqui da série B Mais informações Mais notícias sobre o esquadrão de ácido Que vai encontrar aqui Na resenha do pressão no turbo Valeu, tá certo então Meu caro Douglas Santana Trouxe aí as suas primeiras informações As lapadinhas do Bahia Vem aí as lapadinhas do Vitória Pra deixar meu amigo Edson Na Distrute Bem informado Olha a polpa de frutas Com preço e qualidade Só na Distrute Avenida San Martins Cento e trinta e cinco Você vai ligar aí Três dois cinco meia Vinte e dois zero dois E vá lá comprar Pra você revender No seu bairro Desde mil novecentos e noventa São trinta anos de experiência Vendendo Polpa de frutas Com preço e qualidade É só ligar Três dois cinco meia Vinte e dois zero dois Ali na Avenida San Martins Cento e trinta e cinco Vem aí meu caro Jean Oliveira Trazendo as raquetadas As primeiras do Esporte Clube Vitória As lapadinhas do Rubro Negro Chegando na voz do Jean Oliveira Venha Jean Boa noite Pressão Boa noite Douglas Boa noite você Que curte aqui A resenha do canal Do Pressão no Turbo É isso aí Vamos lá com as notícias do Vitória As manchetes Vitória que treinou hoje Vamos saber aí O que foi que o João Bussi Fez hoje O trabalho que ele fez hoje Aí nesse treinamento Dessa sexta-feira Sextou lá na Toca do Leão Também vamos trazer aqui A possível escalação do Vitória Pra esse jogo de domingo Contra o ABC Vamos também ficar sabendo aí Como tá né As vendas de ingressos Pra esse jogo Jogo importantíssimo Para o Vitória Essas e muito mais Daqui a pouco Comigo aqui João Valeu Tá certo então Meu amigo Jean Oliveira Feliz da vida Colocou a carteira do Radialista No bolso Já vai pra Fonte Nova Amanhã E domingo Estará no Barradão Trabalhando hein Não é pra assistir jogo não Ele vai pra trabalhar Já está devidamente Credenciado Pela Confederação Brasileira De Futebol Tá certo então Ele tá alegre Tá feliz Tá muito feliz Olha Feliz também está Meu amigo Eduardo Azevedo E a Andréia Azevedo Galera boa aí Da Estilo 4 com BR No Instagram Eu disse Estilo 4 com BR No Instagram Lá tem promoção hein E você vai comprar Pipoqueira Tamanho Família Mondial De R$ 289,90 No cartão Você divide De R$ 10 vezes Em R$ 28,99 Ou se preferir Você vai pagar Nessa pipoqueira Tamanho Família Da Mondial No Pix R$ 246,40 R$ 246,40 Eu falei Estilo com BR Essa promoção É só no Instagram Acessa aí Estilo 4 com BR Fala lá com a equipe Da Andréia Tá certo então galera Tá todo mundo Swingando aqui no canal Do Pressão no Turbo Já já informações Da Série B Do Campeonato Brasileiro Já já informações Da Série C Do Brasileirão Que vai ter uma rodada De fogo Nesse domingo É Tá ficando bom Tá afunilando Então todo mundo Ligadinho aqui No canal do Pressão No Turbo Nessa sexta-feira Sextou Na Grande Bahia E eu preciso De meta 100 likes Meu caro Douglas Cadê essa meta aí Meu caro Douglas Bota aqui pra eu ver Quantos likes Já foram dados Aqui No canal Do Pressão No Turbo 29 likes Valeu galera Bota aqui o chat A galera do chat Pra gente Ler algumas mensagens Aqui Bota no ponto aí Enquanto eu vou ler Um lembre-se sempre Galera Que diz assim E lembre-se sempre Galera Aparente É igual A colesterol Tem o bom E tem o ruim Não me abandone Não hein Eu quero vocês Comigo No canal Do Pressão No Turbo Mário Souza Mário Souza Botou assim Valeu Pressão Eu tô ligado Arnaldo Neves Botou Boa noite Pressão Já ligado Pro início Da melhor resenha Esportiva Nildo Brandão Aí do Bairro da Paz Alô galera do Bairro da Paz Um beijão no coração aí De todos vocês Qualquer dia desse Eu vou aí hein Tomar um refrigerante No barzinho Ao lado do meu amigo Nildo Brandão Aí do Bairro da Paz Que ele botou Tamo junto Pressão Maria Isabel Vice-diretora do Colégio Bolivar Santana Ali no CAB No período Da tarde Luiz Sérgio Machado De França Botou assim Boa noite Pressão Lula Cruz das Almas Ah meu amigo Lula Do Boteco do Lula Bocão Aí na Coplan Eu vi até um bando aqui Que teve caminhada aí Na Coplan Viu meu amigo Lula Grande Lula Bocão Aí no Boteco do Lula Bocão Eu quando vou em Cruz das Almas Eu sempre tomo uma lá No Boteco do Lula Bocão E não é de graça não A gente paga Não é isso Lula Lula tá certo É por aí mesmo É que todo mundo Um precisa ajudar o outro Tá certo E é por aí o caminho Edilson Carvalho Botou Boa noite galera Meu amigo Pê Oliveira Em Itairu Aí na ilha de Itaparica Botou Boa noite Pressão Márcia Chachá Voltou aqui no meu chat Tá vendo Botou Boa noite O som Tá com eco Já foi resolvido Já foi resolvido Já foi resolvido De onde ver esse eco aí Já foi resolvido De onde ver esse eco Depois de falar como foi Porque lá na rede Tinha o cara do eco Você lembra? Tinha, tinha Ele falava assim Eco, eco Porque o Bahia ganhou Ontem, 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 ontem Lembra? Lembro Quem fazia que era Você lembra que fazia? Lembro Quem era? Revela o nome? Pode lá revelar Rainer Peral Rainer Peral Com eco, eco e eco Era aquele negócio de chica nisso Se eu não me engano, né? Valeu, minha amiga Márcia Chachá O eco já foi resolvido Ramon Black Botou Tô na área Se derrubar é pênalti Boa noite João e aos demais José Antônio Boa noite João Andrade Boa noite Bancada do canal Do Pressão no Turbo Vocês são nota dez Eu já dei o like Valeu, então Já já a gente volta, né? Numa boa Pra gente Pra gente Ler também mais mensagens Dentro do nosso chat Agora por hora Eu vou trazer o meu amigo Douglas Santana Pra trazer outras informações Informações quentíssimas Do Esporte Clube Bahia Fresquinha Pra deixar a galera Tricolorida Bem informada Em nome de Indiana Veículos Eu disse Indiana Veículos A número um Em Ford na Bahia Faça a revisão Do seu Ford Na Indiana Indiana Veículos Procure lá o meu amigo Antônio Roque E toda a sua equipe Indiana Veículos A número um Em Ford na Bahia Em nome também de IFEC Instituto Falcão De Endoscopia E Cirurgia Especialidades Tratamento da Obesidade E Cirurgia Do Aparelho Digestivo Liga aí Trinta Trinta E cinco Cinquenta Trinta Se preferir Vá no WhatsApp Nove 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 Dez Oitenta E três Dez Ou no Instagram Arroba IFEC Bariátrica E converse lá com a equipe Do doutor Marcelo Falcão Marcelo Falcão É torcedor Do Bahia E vai ouvir Aqui no canal Do Pressão As notícias Do Tricolor Na voz de Douglas Santana Manda pro ar Vem a Douglas Vamos nessa nossa Tricolor Com as primeiras notícias Do Esquadrão de Aço O time que vai enfrentar Amanhã a equipe do Tumbense Dezenove horas na Arena Futinova Com promessa de Casa cheia Lá na Arena Uma noite que vai ser De bastante Bastante comemoração Bastante empolgação Da torcida E que ela vai empurrar Bastante novamente O time Pra cima da equipe Da cidade de Tombos E buscando Mais três pontos Na série B Vamos falar aqui Sobre o primeiro E único treinamento Para o jogo De amanhã E o Bahia Já está pronto Para encarar A equipe do Tumbense Pela vigésima oitava Rodada da série B A preparação Contou com apenas Uma única atividade Realizada na tarde Desta sexta Lembrando que ontem Tinha informado Aqui na resenha Que o treinamento Seria hoje Pela manhã Porém o Bahia Ao longo do dia Informou uma mudança Na sua programação E colocou Essa atividade Essa única atividade Para o turno Da tarde E já foi realizado O time já está pronto Vamos aqui Detalhar como foi Esse treinamento O técnico Enderson Moreira Aproveitou na atividade De hoje Para poder realizar Pequenos ajustes Em lances de bola parada E na parte técnica Do grupo Estão de fora Da partida Do jogo de amanhã Os lesionados O goleiro Danilo Fernandes O zagueiro Luiz Otávio E o lateral esquerdo Matheus Bahia Os três seguem realizando Tratamento na fisioterapia O outro desfalque De amanhã Será o lateral esquerdo Luiz Henrique Que está suspenso E aí Fica a dúvida De quem vai ser O lateral esquerdo De amanhã O próprio técnico Enderson Moreira Já confirmou Que vai fazer Uma improvisação Na lateral esquerda A gente só deve Estar ainda com dúvida De quem vai ser Esse atleta Muito provavelmente Deve ser o Marcinho Que foi utilizado Como alternativa Durante o jogo Da ponte preta E o André Deve ser o titular Na direita Ainda não será Dessa vez Que o atacante Caio Vidal Jogará Além de ser Em transição física Desde que chegou Ao clube Já faz Já algumas semanas O atacante Está com Gastroenterite Olha Esse daí Vai ter que Precisar passar Gastroenterite Gastroenterite Não Essa doença Vai entrar No nosso teste Para o cara Ser aprovado Aqui no microfone Do canal do pressão Junto com aqueles outros Do IFEC Ele vai ter que Passar no IFEC O atacante Está com Gastroenterite E fez apenas Um treino leve Na fisioterapia Na defesa O jovem Zagueiro Gabriel Xavier Será mantido Como titular Como já vem sendo Nas últimas partidas Desde que O zagueiro Luiz Otávio Acabou sentindo Uma lesão Primeiro na panturrilha E depois Novamente A lesão Agora na coxa Na posterior Da coxa esquerda O lateral André Como já falei Ganhará uma nova chance Na equipe Em razão dos ex-socks Espera-se que ele atue Na direita Para que Marcio Mas experiente Seja improvisado Na esquerda Já no meio campo Há uma tendência Também para a volta De Mugni Após a burrice Do teimoso Do Anderson Moreira Ter retirado o Atlântico Do jogo contra a Pute Preta E ter visto A M Que aconteceu durante o jogo E aí Daqui a pouco Ao longo da Resente Vai trazer Qual o provável time titular Do Bahia Para encarar amanhã A equipe do Tomense Além de mais informações Do Esquadrão de Aço Pressão Tá certo Tá aí as informações Do Douglas Santana As primeiras informações Do Bahia Que joga amanhã E não perca o horário Amanhã às 19 horas Nossa grande jornada esportiva Vai abrir Às 18 horas Em nome de ITS Brasil Olha ITS Brasil É a internet De Belmarques Contrate aí ITS Brasil Ponto net ITS Brasil Excelência Internet Pra você E pra sua empresa Tá certo Eu disse ITS Brasil Abraçando Aos companheiros Nádison Leite E ao Mário César Essa dupla dinâmica Aí da ITS Brasil Vai chegar No seu rádio De novo O Jean Oliveira Ele vai trazer As informações Do Vitória As primeiras Do Rubro Negro Baiano Que vai para Uma cartada Decisiva Neste domingo Também não perca a hora É 17 horas E nossa jornada esportiva Vai abrir Às 14 horas Ou melhor dizendo Às 16 horas Às 4 da tarde Já perguntava Vai ser duas Sem sair de dentro É não Vai ser 4 da tarde E 17 horas A bola rola 16 horas Abre a jornada 17 horas A bola rola Para Vitória E ABC De Natal Olha Chegou a pizzaria Que faltava Dona Graça Pizzaria Mas sabor Bem recheada Quentinha E entrega rápida Agora você tem A melhor pizza Da cidade No conforto Da sua casa São mais de 50 sabores A partir de R$ 29,90 Dona Graça Pizzaria Faça o seu pedido No 999 Se preferir Vá no iFood Vem de lá João Oliveira As primeiras do Vitória Manda pro A Venha Boa noite pra você Torcedor do Leão Nação Rubro Negra Trazendo as primeiras Do Leão No Vitória Que segue sua preparação Pra esse jogo decisivo Aí pela segunda fase Da série C Vitória e ABC No domingo Às 17 horas Com transmissão Ao vivo Em loco Aqui do canal Do Pressão O Vitória Que mais uma vez Treinou Fez um treino Fechado Pra imprensa Mas teve aí As informações Do treino Divulgado aí Pela sua assessoria O João Bussi Fez um treino Um treino Hoje Com três equipes A equipe titular Fez um coletivo Com duas equipes Não foram informados As equipes Que enfrentaram Essa equipe titular Mas provavelmente Jogadores reservas E misturado Com a Sub-20 Como o João Bussi Vinha treinando Antes E o detalhe A novidade Nesse treino Foi a participação Do goleiro Lucas Arcângel Que voltou A ir A treinar Iniciou sua transição Hoje Treinou com Bola Fez um treino leve Mas é claro Mas é claro Que não vai Atuar E ainda Contra O ABC O Lucas Arcângel Que não sei Nem se volta Para a titularidade Do Vitória Já que o Dalton Vem fazendo Uma boa Série C Vem pegando Muito Então vai ser Muito difícil Tirar essa titularidade Do Dalton A novidade Também É a possível É bem provável Mesmo Mas muito provável Que o João Bussi Venha com mudanças Para esse jogo É o que a torcida Já vinha pedindo Também Porque o Vitória Não vem jogando bem A gente Está vendo isso É claro Então é muito provável Mas muito mesmo Que o João Bussi Venha com mudanças E essas mudanças Serão a seguinte O Lazzarone Treinou hoje Entre os titulares Na lateral esquerda Então Provavelmente Que o Lazzarone Vai ser titular No lugar do Sanches E também O Gabriel Honório Esse treinou No lugar do Luíde Então Provavelmente Os dois Vão ser titulares No domingo Contra o ABC Um questionamento Foi o seguinte Era o Luíde Ou o Eduardo Porém o Eduardo Tem aquela Tem Aquela função De marcar Ele marca mais No jogo Então Vai ser muito importante Nessa função do Eduardo E o Luíde Não vem atuando bem Então Provavelmente O Gabriel Honório Vai vir no lugar Do Luíde Sim Uma informação Aqui O Vitória Tem 22 anos Que não perde Para o ABC Nos seus domínios Aqui em Salvador Um tabu Imenso Que O Vitória Tenta Manter Neste domingo Contra o time De Natal O time do ABC Que vem de duas vitórias Consecutivas É líder É líder Daí do seu grupo Do grupo do Vitória Também Com seis pontos Então vai ser um jogo Duríssimo Mas que A gente espera aí Que o Leão Consiga jogar bem Com suas mudanças O João Busse Deu entrevista Hoje Falou que Não descarta Nenhuma possibilidade De mudar o time Para esse jogo Daqui a pouco A gente vai Analisar essa coletiva Do técnico Do Leão Valeu Tá aí a participação Do Jean Oliveira Aqui dentro Do nosso canal O canal Do Pressão No Turbo Abraçando Meu amigo Edson De polpa De frutas Com preço e qualidade Só na Desfrute Avenida São Martins Cento e trinta e cinco Você liga Três dois cinco meia Vinte e dois zero dois Desde mil novecentos E noventa São trinta anos De qualidade Eu disse Desfrute Na Avenida São Martins Abraçando Meu amigo Tiago Bamor Oficial Meu amigo Elcinho Alô Alemão Galera boa aí Da Desfrute Todo mundo Swingando aqui No canal Do Pressão No Turbo Então pro jogo Porque Vira aí a chave Pra gente ver Meu caro Douglas Santana Quantos likes Já foram oferecidos Ao Pressão Quarenta e oito Likes E se você quiser Ajudar o canal Do Pressão Bem ali em cima Tem o A nossa chave Do Pix Tá certo Tem Canal do Pressão Arroba Gmail Ponto com Aí você faz O seu Pix E manda E manda pra gente Tá certo Olha aqui E vai dando Seu like Não fique dormindo No chat Porque o chat É muito importante Pra mim Mas também O like É importantíssimo Então você faz aí Seu pequeno comentário E você toca aí No joinha Alô meu amigo Bujão Toca aí no joinha Meu irmãozinho Eu te falei Já te avisei Ele faz uma sacanagem Colorida Assim ó Depois ele volta E fica preto Então aí Quando ele fica preto É porque você Deu o like Já agora sim Fontes Família Fontes Botou Estou ligado Boa noite Pressão Elci Carvalho Tá vendo que não É Elcio É Elci Carvalho Aqui já tem Elcio É a mesma É a mesma mensagem De ontem Não é possível Não É Acho que o nome dele Deve ser Elcio Pressão É Elcio Por que que Aquele Elci Carvalho Ali Que é o nome dele Então no Youtube É isso Deve ser isso Então Elcio Carvalho Botou Boa noite Pressão E bancada Vamos ganhar Da Tombense De dois a zero Brocou Brocou Então é só dois Brocou Meu caro Elcio Porque se você vai dar Dois a zero É brocou Brocou Se é três Não é brocou 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 Elcio de Macaúbas Um abraço Valeu meu irmão Roque Roque Almeida Grande fotógrafo Da Foque Botou Boa galera Massa Valeu meu amigo Roque Isaac Ribeiro Da cidade de Cruz das Almas Vamos que vamos Bahia dois a zero Amanhã Um abraço aí Para a bancada Isaac Boa noite Para você Viu meu irmão Obrigadão Sinara Andrade Olha aí Boa noite João e equipe Boa resenha Deixei o meu like Tá relaxada aí em casa Né Hoje é sexta-feira Sextou Amanhã é sábado Então a gente tem um sabadão Todo Minha amiga Dalva Nascimento A esposa do meu amigo Dito Expedito Botou assim Boa noite João Estou enviando um abraço Para toda a sua equipe Pressão no turbo Expedito e Dalva Valeu meu amigo Dito E minha amiga Dona Dalva Alex Santos botou Olha a aula Amanhã Viu Jan Alex Santos Conhece o Jan Viu O que é que houve Jan É aula de que? É aulão É aula amanhã na Eteba É aula amanhã Acaba quanto seu curso? Acaba quando? É na metade do ano que vem Ali acaba Pronto Aí você vai pegar sua DRT Vai mudar esse nome de provisório Aí vai botar definitivo Raimundo Nonato Botou boa noite Valeu meu amigo Raimundo Nonato E Belmiro da Silva Botou assim Um grande abraço A todos da mesa É Dá pressão no turbo Sexta-feira Sextou irmão Volta ali no like Para ver quanto Senta o dedo no like Aí viu Belmiro Peça a sua galera também Para sentar o dedo no like Cinquenta e seis Joinhas já dados Tá certo? Cinquenta e seis likes Alcançados É só você tocar no positivo E você vai estar ajudando O canal do pressão no turbo Olha aqui a televisãozinha massa Que a gente tem Tá vendo? Passando nossos Nossos parceiros comerciais Passou ali a destrute Passou agora O Ifec do doutor Marcelo Falcão A nossa A nossa prova final A prova final aqui Olha a Indiana Indiana Veículos Com a gente também Tá vendo como fica bonitão? O painel tá lindo Tá maravilha É a nossa aula aqui Vou pedir outros nomes Olha aí Infobrindes Infobrindes Vou pedir ao doutor Marcelo Falcão Pra me dar outros nomes lá Das especialidades dele Que é pra ver se eu aprovo esses caras aqui Os caras vão fazer um aulão comigo E eu sigo ao final Certo? Tá bom então? Então vamos de volta então aqui com o nosso programa Vamos de volta com o nosso programa aqui Canal do Pressão Tá certo? Você que tá aí no Instagram Tá assistindo a gente aí nesse exato momento Muda lá Vai no nosso canal Canal do Pressão No Turbo Tá certo? Eu conto com a audiência de todos vocês de novo Canal do Pressão no Turbo Valeu meu caro Jean Oliveira Postando também aqui no nosso Instagram Deixa eu mandar um abraço aqui pra meu amigo Manuel Grande Manuel filho Porque eu passei uma mensagem aqui pra ele Meu amigo Manuel Ele é da Infobrindes Aí ele botou assim Já estou conectado Então vamos nessa Olha Pensou em brindes? É na Infobrindes Canecas, camisas, canetas, informática em serviços E vendas de peças Trabalhos gráficos como cartões de visita Panfletos e muito mais Você pega o telefone e liga aí Nove oito oito trinta e dois sete um noventa e três Se preferir você vai no nove nove um trinta e dois quatro três oitenta E se você preferir ainda você pode ir lá no Instagram E acessar lá olha Arroba Infobrindes Salvador Lá tem uma promoção joia Tá certo? É a promoção que você leva um amigo Vocês dois vão levar as canecas lá da Infobrindes O seu amigo vai pagar a caneca E você vai levar a sua de graça Você vai levar a sua no zero oitocentos Fica ali no Center Lapa no centro da capital baiana Na área externa no primeiro piso É de lá Douglas Santana Traga aí as informações do Bahia Galera tá doida pra ouvir as informações do Bahia Meu amigo Belmiro quer saber o que é que há O que é que há O que é que houve com o Rose Bahia perdeu uma gordurinha contra a ponte O Vasco colou O Grêmio tá perdendo uma gordura Atrás da outra tá fazendo crossfit o Grêmio Tá fazendo uma academia maravilhosa Que tá perdendo a gordura toda Vamos nessa pressão com mais notícias da equipe do Bahia Vamos aqui por enquanto atualizar O único jogo deste momento da 28ª rotada da Série B Por enquanto tá jogando Náutico e Ituano O Ituano claro briga por objetivos maiores dentro do campeonato É um dos times que tenta chegar dentro do G4 Vai empatando em 0x0 com o Náutico O Náutico brigando pra não cair Eu acredito que já esteja matematicamente Não acredito que já esteja um time já rebaixado Pela campanha que o Náutico vem fazendo ao longo dessa Série B Mas enquanto ainda tiver condições de forma matemática Ele ainda vai persistir brigando Lutando contra o rebaixamento Os dois times vão jogando no estádio dos aflitos 0x0 35 minutos do primeiro tempo Ainda hoje teremos Grêmio e Vila Nova Jogando na Arena do Grêmio Às 21h30 E amanhã teremos todo o complemento da rodada Incluindo Bahia e Também Essas 19h Na Arena Fonte Nova E sobre essa questão de renovações A gente já falou aqui Ao longo das nossas resenhas na semana Que o lateral direito André Teve seu vínculo renovado até 2027 E outro lateral Outro jovem jogador do Bahia Teve sua renovação de contrato também Dessa vez foi o lateral esquerdo Matheus Bahia Que teve o seu contrato ampliado com o Bahia Titulado na lateral esquerda Atualmente machucado Matheus recebeu uma renovação contratual Por mais quatro temporadas E estendendo seu vínculo com o clube até 2026 A informação foi divulgada pelo jornalista Ulisses Gama do Bahia Notícias Que o nosso pressão carinhosamente chama ele de Alindo Cruz Foi ele que trouxe a informação de primeira lá no Bahia Notícias Não brinque não, qualquer dia desse a gente pode trabalhar do lado dele Com certeza Não brinque não, vai lá, vai leve Foi ele que trouxe a informação lá no Bahia Notícias E além da renovação por mais quatro temporadas O contrato também conta com a opção de ampliar o vínculo Por mais uma temporada Caso o Bahia quiser Ou seja, de 2026 para 2027 Caso o Bahia deseja Matheus Bahia era um dos jogadores com o contrato até o final dessa temporada E que segundo o presidente Guilherme Bellitani Que afirmou na última semana Já vinha o processo de renovação Aos 23 anos O Matheus Bahia tem 88 jogos disputados Com a camisa do esquadrão Entre 2020 e 2022 Com quatro gols e cinco assistências nesse período É a segunda renovação confirmada nos últimos dias Como já falei A primeira foi a do lateral André de 18 anos Com o contrato renovado até 2027 Já já a pressão te traz mais informações do esquadrão de aço Aqui na resenha do pressão Valeu, tá certo então meu caro Douglas Santana Rapaz, se você olhar o time do Náutico no papel Não é time pra tá, pra cair pra série C não, viu? Mas o problema do futebol brasileiro e mundial A questão não é no papel A questão é bola rolando, meu irmão É na prática, não é na teoria Teoria não se ganha jogo O jogo você ganha na prática Em nome de desfrute Olha a polpa de frutas com preço e qualidade só na desfrute Avenida São Martins, cento e trinta e cinco Você liga três dois cinco meia vinte e dois zero dois Desde mil novecentos e noventa Trinta anos espalhando qualidade pela capital baiana Eu disse, polpa de frutas com preço e qualidade É na desfrute na Avenida São Martins, cento e trinta e cinco Procure lá a equipe do meu amigo Edson, tá certo? Vou chegando na marca agora de sete horas mais trinta e oito minutos Sete horas mais trinta e oito minutos na gigante Bahia Em nome de Indiana Veículos A número um em Ford na Bahia Faça a revisão do seu Ford na Indiana Veículos Procure lá a equipe do meu amigo Antônio Roque Hoje é sexta-feira, sextou! Levou seu carro hoje pra fazer a revisão, pra fazer a sua viagem? Você levou seu Ford pra fazer a revisão? Pra fazer a sua viagem do final de semana? Não levou não? Ah, deu mole, leve seu carro amanhã, hein? Lá na Indiana Veículos pra fazer a revisão do seu Ford E você viajar com tranquilidade, tá certo? Um abraço aí pra galera boa e a equipe do meu amigo Antônio Roque Da Indiana Veículos Vamos com o Jean Oliveira Trazendo outras informações da equipe do Vitória Rubro Negro Baiano que se movimenta Fechou os preparativos, né? Pra o jogo no domingo contra a equipe do ABC de Natal Que é o líder, é o líder do grupo, né? Onde tem Vitória, Figueirense e Paysandu Aliás, pela ordem, né? ABC, Figueirense, Vitória e Paysandu Tá certo? Vamos torcer pro Paysandu dar um pau no Figueirense Se eu empatar o jogo E o Vitória ganhar do ABC Aí o Vitória volta As paradas do sucesso Vem a Jean Oliveira Valeu, pressão Vitória que, como eu falei, né? Treinou hoje na sexta-feira O João Busce ainda vai fazer um treino amanhã No sábado, né? Então, ainda vai sabadar aí Treinando o Vitória Pra esse jogo contra o ABC no domingo O time titular que deve encarar o ABC É esse aqui que eu vou passar agora No gol, número 1, o Dalton 2, Alemão 3, Alain Santos O 4, Marco Antônio 5, Léo Gomes E o 6, Lazzarone Tá aí, o Lazzarone É muito provável que pinte aí Na lateral esquerda titular 7, Gabriel Honório Também novidade no time titular 8, Dionísio 10, Eduardo Contrato renovado até dezembro de 2025 11, o artilheiro Rafinha E o 22, Treller Então, esse deve ser o time titular Que deve entrar em campo aí no domingo Às 17 horas no Barradão Contra o líder ABC O João Busce vai fazer um treino amanhã ainda Os jogadores também hoje Alguns jogadores, não foram todos Treinou um pouco de finalização Na marca penal Pênalti Então Será que o João Busce tá feliz aí Com as finalizações do Vitória? Porque o torcedor não tá, né? Veio na semana passada Antes do jogo contra Desde o jogo contra o Paysandu Veio treinando, né? Finalizações Mas o Vitória Não vem tendo êxito Esse quesito Contra o time do Figueirense Não conseguiu nem arriscar pro gol Imagine E logo após o coletivo de hoje O João Busce Deu uma coletiva Que vamos conferir agora Anderson Matos Da Itapuã FM Busce Há 10 semanas O Vitória vive o próximo jogo Como o jogo do ano Como fazer Para que essa tensão Não tenha gerado um desgaste Logo nessa reta final? Bem, bom dia Na verdade Desde que eu cheguei aqui A gente vive na tensão, né? Todos os jogos Foram jogos decisivos Que no começo Era para rebaixamento Depois para classificação E agora para acesso Então a gente A gente está preparado Treinou muito forte Durante a semana E os atletas Responderam muito bem Aos treinamentos E estamos preparados Para fazer um grande jogo Ao lado do nosso torcedor Daniela Leone Do Jornal Correio Você vem dando sequência Ao mesmo time Em algumas rodadas Entende que é hora de mexer? Bem, na verdade Fizemos várias situações Durante a semana E a gente vai colocar em campo A equipe que a gente acha Que vai competir Que vai nos dar a resposta Seja por rendimento Ou por característica Mas estão todos preparados E treinados Para fazer aquilo Que a gente se propôs A fazer nesse jogo Fábio Almeida Da Band News FM Essas possíveis mudanças No time São pontuais Para esse jogo Ou por alguma deficiência Mostrada Nas duas últimas partidas Bem, a gente usou Durante a semana O que a gente errou No jogo passado E durante toda a competição Cada jogo é uma história E estamos preparados Aí Treinamos durante a semana Características E situações Que a gente acha Que vai fazer A diferença nesse jogo Bússio O que mais magoou? A derrota Ou o placar Do jogo Contra a equipe do Figueirense? A gente não pensa mais No que passou A gente está focado Somente no ABC Tá aí, torcedor Você conferiu A coletiva Do técnico Do Vitória João Bucci Ele que não descarta As mudanças No time do Vitória Para domingo Como a gente falou Aqui do Gabriel Honório No lugar do Luíde E também do Lazzarone No lugar do Sanches O Bucci também fala Que já está acostumado Com a pressão Chegou aqui com o Vitória Em uma situação Muito difícil O Vitória Com chances Muitas Com chances Reais Até de rebaixamento Mas que tirou O time aí Dessa situação E que não pensa mais No jogo contra o Figueirense Isso é passado Tá focado agora No jogo Do ABC no domingo Domingo O jogo no Barradão Como eu falei Transmissão ao vivo Em loco Aqui do canal Do Pressão Tem uma informação aqui Os ingressos vendidos Para esse jogo Já está na casa Doze mil Doze mil ingressos Então o torcedor Já está garantindo O seu ingresso A partir de amanhã Vai começar as vendas Também No Barradão Essas vendas Dos ingressos Então a galera Pode Se ir no Barradão E comprar também Seu ingresso Garantir aí Seu passaporte Para domingo Às dezessete horas Vitória ABC Valeu Tá certo então Meu caro Jan Trouxe aí as suas informações Dentro do canal Do Pressão no Turbo Deixa eu mandar um abraço Aqui para meu amigo André Buana Para o Matheus E o Pequeno Tel E o Capitão Marcos São torcedores Do Esporte Clube Vitória Que estão ligados Aqui no canal Do Pressão no Turbo Um abraço então Um abraço então Para essa galera boa Que está curtindo aqui A nossa resenha A resenha é Do Pressão Grande André Buana Grande Matheus E Pequeno Tel E também o Capitão Marcos Torcedores Rubro Negros Aqui swingando Com o canal Do Pressão no Turbo Deixa eu ler algumas pessoas Que estão interagindo aqui No nosso chat Olha aqui ó Deixa eu mandar um abraço Para eles Matrajano Tem cavar essa noite Pressão Valeu meu amigo Eles Matrajano É O Sheik Tá nos Estados Unidos Curtindo o sonsaço aqui Do canal do Pressão Jocinho Silva Boa noite João Pressão Agora Ficou melhor Todos Mostrando a cara Amanhã o meu Bahia Broca Valeu meu amigo Esse é o Nani O hippie do Cabula É Se você colocar aqui Viu meu amigo Nani Você bota aqui É Jocinho Silva Aí você bota Boa noite João É o hippie do Cabula Valeu Meu amigo Nani O hippie do Cabula Dona Dalva Boa noite Matheus Neto despedito Vamos subir Vitória Placar Do jogo 2 a 0 Para o Vitória Jocinho colocou aqui Novamente Dizendo assim João Eu tô querendo comprar Uma camisa dessa Mas cê falou No começo Que cê é Bahia Cê tem essa energia Do Bahia Nasceu para vencer E venceu E você fez Uma música Muito marcante Da torcida do Bahia Meu filho é pequeno Bahia E já canta Tá certo então Viu Tá certo então Meu amigo Jocinho José De Algir Da Silva J.J. Não esqueci não Da sua caneca Viu J.J. Eu tô só esperando Uma brechazinha Pra eu copiar Aquele endereço Direitinho Fazer uma embalagem Legal Pra não chegar aí A caneca danificada Estou também Também esperando Um lote aqui Do meu amigo Da Infobrindes E vou mandar As canecas Pra você Tá certo Meu João Eu vou cobrar Direito sobre Esta camisa Com as letras J.J. Viu amigo E quem vai pagar É o Pressão No Turbo KKK E pode E pode logo Passar o Pix Pra Petrolina E por falar nisso Cadê as canecas Eu sabia que tinha Uma coisa das canecas Fique tranquilo Meu Jota Eu vou mandar Só que Onde é que tem escrito J.J. Na camisa Que ele disse Dê cinco Da manhã Esse J.J. J.J. É Falou que tem um J.J. Escrito aí Em alguma camisa J.J. Mas tudo bem Celeste Assis Botou Boa noite João Valeu Celeste Um abraço Pra você também Minha amiga Celeste Assis Aqui De novo Valmir Conceição Boa noite Pressão Eu já tô na área E já meti o dedo lá Lá ele Lá ele Lá ele Luiz Carvalho Luiz Carvalho botou Boa noite Amanhã tem Bahia E tem obrigação De ganhar A torcida Sempre faz a parte dela Valeu meu amigo Minha amiga Luísa Carvalho Que é torcedora do Bahia E ela é do grupo Do meu amigo Belmiro Da Silva É corredor de rua Um abraço Pra essa galera boa Minha amiga Luísa Carvalho Torcedora fervorosa Do Esporte Clube Bahia Tá bom então Já mandei esse recadinho aí Vou passar a bola Pra meu amigo Douglas Mas antes Mandar um abraço Pra meu amigo Lázaro Grande Lázaro O homem forte Da elétrica Ele que é o papito Do pequeno João Gabriel Torcedores do Esporte Clube Vitória Alô Lázaro Alô Gabriel Torcedores do Vitória Alô meu amigo Rami Céias Obrigado também Ligadinho aqui no canal Do Pressão No Turbo Vem de lá Douglas Santana Traga aí Noticiário do Bahia Deixa essa galera Tricolorida E bem informada Vem a Douglas Vamos nessa Trazendo mais informações Da equipe do Bahia Dessa vez Falando sobre a sequência Sequência de jogos Que o clube vai ter Neste meio de setembro Uma sequência Que será pesada e dura Porque primeiro Que o Bahia joga amanhã Contra a equipe do Tubense E depois vai passar Duas semanas Sem jogar Duas a três semanas Sem jogar em casa Vai fazer um período aí Uma espécie de mini excursão Entre aspas Jogando Fazendo duas partidas Fora de casa E é o ponto fraco da equipe Visto que a gente vem Criticando aqui Que o Bahia Joga de uma forma Dentro de casa E fora de casa Joga de outra Totalmente diferente Mas vamos passar aqui A agenda do Do esquadrão Até o fim desse mês Primeiro encara A Tubense Pela 28ª rodada Às 19h Na Arena Futinova Contra a equipe do Tubense Depois na próxima Quinta-feira Desculpa Na próxima quinta-feira Dia 8 Às 19h Pela 29ª rodada Encara o Criciúma Na Herberto Rios E na segunda-feira Às 20h Dia 12 de setembro Vai visitar A equipe do esporte Na Arena do Retiro Então Os dois próximos jogos Fora de casa Depois dessa Depois desse confronto Diante da equipe Do Tubense O Bahia vai visitar O Criciúma Na quinta-feira Dia 8 do 9 E no dia 12 Uma segunda-feira 12 do 9 Às 20h Vai visitar A equipe do esporte Só depois Lá na Lá para Para o finalzinho De setembro Dia 24 De setembro Às 19h O Bahia volta A jogar Na Arena Futinova Recebendo a equipe Do Operário Que briga Para não cair E depois Sai de novo No dia 30 Para poder visitar A equipe da Chapecoense Dia 30 de setembro Às 21h30 Pela 32ª rodada Visita a equipe da Chapecoense Na Arena Condá Mas aí eu quero saber de você Quantos pontos o Bahia Vai fazendo nessa sequência O que é que você acha De como será Esse desempenho do Bahia Tendo dois jogos seguidos Fora de casa E visto que a gente já sabe Que o Bahia joga De uma forma dentro E outra fora de casa Esperamos que o Enderson Moreira Consiga evitar O maior prejuízo possível Para que também o esquadrão Não corra o risco De sair do G4 Pressão Tá certo Tá certo Tá certo Meu caro Douglas Santana Acho que a primeira dama Matou a charada Viu Rapaz Deixa eu abraçar A primeira dama Do canal do Pressão Cali Andrade Meu pequeno talismão Beijo no coração E obrigado Já já estaremos juntos Será que tem cabaré Essa noite? Tem cabaré Essa noite Tem cabaré Essa noite Aí eu fico logo assanhado Ei velhinho assanhado Tem cabaré Essa noite Eu acho que ela matou A charada Viu Ela disse que o JJ Que José Georgi De JJ Falou É o JJ Da camisa Do John Essa camisa É da Juventus Da Itália É isso Meu caro John Oliveira Confessa Entrega o serviço É isso mesmo É da Juventus O novo escudo É assim O JJ Eu nem percebia Que ele falou isso Eu não pensei Eu não pensei Que era alguma coisa Eu olhei pra trás Eu não tinha visto isso Camisa da Juventus Tá certo então Meu amigo John Oliveira Primeira dama Então matou A charada Valeu meu amigo JJ em Petrolina Vou embalar Sua mercadoria Esse final de semana Viu Jota Pegar o endereço Vou te mandar Fique tranquilo Você é meu parceiro Você é o cara Que tá comigo Sempre Na boa Na buena Vamos aqui Em nome de Distrute Avenida São Martins Cento e trinta e cinco Do meu amigo Edson Roupa de frutas Com preço e qualidade Só na Distrute Avenida São Martins Cento e trinta e cinco Você liga Faz o seu pedido No três dois Cinco meia Vinte e dois Zero dois Dá uma passadinha lá Desde mil novecentos e noventa Com qualidade Trinta anos No mercado Passa lá Avenida São Martins Cento e trinta e cinco Vou trazer de novo No seu rádio Ele Douglas Santana Trazendo outras informações Do Esporte Clube Bahia Já já Porque eu vou com o Jean Oliveira Aliás o primeiro tempo do jogo Ituano e Náutico Acabou O Náutico numa pressão Primeiro tempo todo Perdendo o gol O goleiro fazendo defesa De repente O Ituano foi lá pra frente Meu amigo A única bola que o Ituano foi Quase que o Ituano faz o gol Faz o gol Quando o time tá com azar de queda Num tempo de correr Todo mundo cai Todo mundo se machuca Geralmente o principal jogador Se machuca Foi o caso do Kiesa Que caiu ali agora há pouco Mas já tá tudo bem Parece que ele volta pro segundo tempo E o Náutico se virando Igual a Charuto Na boca de doido Pra sair Pra sair lá Da zona Do rebaixamento Tá certo? Rapaz Em nome de Indiana Veículos A número um em Ford Na Bahia Faça a revisão do seu carro Na Indiana Veículos Faça a revisão do seu Ford Na Indiana Veículos A número um em Ford Na Bahia João Oliveira Meu amigo Antônio Roque É cachoeirano dos bons E é torcedor do Vitória Ele quer saber as informações Do Vitória É a Veja É isso aí Nação Rubro Negra O Vitória aqui Pra esse jogo Contra o ABC No domingo No Barradão Só vai ter apenas Um desfalque né Que na verdade Não vai fazer Muita diferença também Que é o Yuri Que foi expulso aí Contra o Figueirense Mas é um jogador Que geralmente Não é utilizado Aí pelo João Bussi E até as pessoas Os torcedores né Questionaram Essa substituição aí Mesmo o alemão Jogando mal Do jeito que tava Mas ele poderia Colocar o Alan Santos Ali improvisar Já que o Alan Santos Já jogou nessa posição De lateral direito Né Com outros técnicos Que passaram Pelo Vitória Mas o Yuri aí Foi expulso No jogo contra o Figueirense E não vai É a única baixa Aí pro time do Leão O ABC O adversário do Vitória Vai ter a volta De um artilheiro né O artilheiro Que tem cinco gols Aí na série C Com o time de Natal Que é o Enan Então Vitória A marcação Dobrada aí Pra cima desse jogador aí Que é o artilheiro Né Do ABC Na série C Deixa eu só dar uma passadinha Aqui na rodada Na terceira rodada Da segunda fase Da série C Rodada que começa amanhã Às 17 horas Com o jogo Figueirense Paysandu Jogo em Santa Catarina Como o Pressão falou aqui Seria bacana Aí um empate Nesse jogo Né Um a um Seria bem legal Pro Vitória No domingo Tem três jogos Aí no domingo Aparecidense E Botafogo De São Paulo Às 15 horas Esporte Clube Vitória O Leão Entra em campo Aí no domingo Às 17 horas Contra o ABC E o Volta Redonda Vai enfrentar O Mirasol Dentro da sua casa Lá no Rio de Janeiro Domingo Às 19 horas Pressão Só queria dar uma informação Aqui O Vasco Que confirmou a SAF Já Revelou o valor Aqui que vai receber O clube vai receber O investimento Dessa SAF Aí investimento Pesado O Vasco Tá com tudo aí Pra armar um timão 700 milhões Né 700 milhões Por 70% do time Então Tem tudo aí Claro O Vasco ainda Tá pra subir Aí na agonia Aí nesse bolo Aí da série B Mas se subir Tem tudo pra armar Um bom time O Vasco Com 700 milhões Aí Beleza Mais pra frente Você vai trazer Essa informação aí Completa Quando a gente chegar Lá pro finalzinho Da nossa resenha A resenha esportiva Aqui Do pressão No turbo Olha aí Setenta por cento Já pensou Quer dizer Naquele lance Que eu falei assim Ah o Bahia vai Tem uma casa Com 10 quartos Vai vender 5 No caso do Vasco O Vasco tem uma casa Com 10 quartos Vai vender Nove Um quarto Pra o presidente E o pessoal Do administrativo Vai vender Setenta por cento Rapaz É mole O que é molho Em nome de IFEC Instituto Falcão De Endoscopia Cirurgia Especialidade Tratamento Da Obesidade Cirurgia Do aparelho Digestivo Olha você liga Trinta Trinta e cinco Cinquenta Trinta Se preferir Vai no zap Nove 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 Dez Oitenta e três Dez Arroba IFEC Bariátrica No Instagram E procure lá O doutor Marcelo Falcão Volta aí meu caro Douglas Pra gente ver aí Quantos likes tem Quando eu vou passar Pra você Pra trazer outras Informações Da equipe Do Esporte Clube Bahia Tricolor Que joga Amanhã Dizendo o seguinte Viu galera Vai no Instagram Estilo quatro com BR Tá certo? Essa promoção É só no Instagram Estilo quatro com BR Tá vacilando? Tá na hora de você Comprar coisas da Mundial Com promoção Na estilo quatro com BR Ou a por exemplo Você vai comprar Uma batedeira Bela massa De brinde Você vai ganhar Um copo medidor Mais uma espátula Por cento e setenta Reais e noventa centavos No cartão de crédito Você pode dividir De dez vezes E vai pagar Dezessete Reais e nove centavos Dez vezes Tá certo? Ou se você preferir Você utiliza aí o Pix E vai pagar Cento e quarenta e cinco reais E trinta centavos Vai levar pra casa Uma batedeira Bela massa De brinde O copo medidor E uma espátula É Batedeira Bela massa Eu disse Estilo quatro com BR Procure lá A equipe da Andréa E do Eduardo Azevedo Douglas Santana Volta aqui Douglas Pra mim ver Cadê Cadê os nossos likes Aqui galera Do chat aí Tá soltando like Oitenta likes Só faltam vinte Pra gente bater A primeira meta De cem likes Volta aqui no chat Tipo eu ler algumas pessoas aqui Eu vou ler de baixo pra cima Olha aqui Caliane Andrade botou Boa noite Boa resenha pra vocês Mesmo porque eu comecei com ela A primeira dama Sérgio Rocha Abraço pressão no turbo Ligado em você Valeu meu amigo Sérgio Rocha Luiz Carlos botou Boa noite pressão Deus abençoe vocês O Vitória vai ganhar Do ABC de três a zero Olha como tá confiante O meu amigo Luiz Carlos Seu Bel Grande Seu Bel Já tomou seu cafezinho hoje Na caneca Seu Bel Hum que beleza hein Daqui eu senti o cheiro Café tá caro Seu Bel Aquele negocinho Duzentos e cinquenta gramas Tá quase desconto Ou mais desconto Depende do lugar Valeu Seu Bel Já largou o like Seu Bel Eu não ouviu o senhor falar Sobre o like Seu Bel Arnaldo Neves Amanhã é dia de show De narração E futebol E meteu aqui as palminhas hein Luísa Carvalho Valeu minha amiga Luísa Carvalho Amanhã tem Bahia E o Bahia tem obrigação De ganhar A torcida sempre faz A parte dela Tá certo Então vamos com o Douglas Pô João André Tá matando a charada O resto aqui ele já leu O André E rapaz aos poucos O Jurássico vai pegando Entendeu Ó A pandemia pegou muita gente Tem gente que perdeu Uma quantidade de raciocínio Tá certo Vou falar nada aqui Vou ficar quieto né Que mesmo porque eu sou do signo de Aires Negócio de Aires É Cê sabe né O cara fala a zurra toda Mas vou mudar meu signo Vou mudar meu signo Sabe pra quem eu falo qual E lembre-se sempre galera Meu signo agora é de Sagitário Da cintura pra cima Eu sou homem Agora da cintura pra baixo Eu sou um cavalo Sagitário é assim Como é o Sagitário Como é o Sagitário Aires parece que é um sirizinho Acho que é um sirizinho O Sagitário é metade homem Metade cavalo Vem de lá Douglas Manda pro Avenha Vamos nessa Nosso tricolor Com mais informações Da equipe do Bahia Dessa vez vamos falar Sobre o jogo em si né A gente já trouxe ontem Vamos trazer novamente A arbitragem do jogo de amanhã A arbitragem que será comandada Pela árbitra Edna Alves Batista FIFA de São Paulo De 42 anos E que nos últimos anos Chegou a apitar competições internacionais Como o Mundial de Clubes Da última temporada de 2021 Na temporada passada Ela esteve no comando do Apito Em duas ocasiões De jogos do Bahia Como no triunfo Sobre a Chapecoense Fora de casa E na derrota para o Fluminense Na derrota para o Fluminense Também fora de Salvador Pelo Brasileirão da Série A Em 2022 Ela fará sua primeira atuação Como árbitra Em um jogo do tricolor de aço Este será seu nono jogo Válido pela Série B Na temporada de 2022 E ela também já apitou Outras três partidas da Série A E um pelo Brasileirão Feminino A1 A Edna Alves Será auxiliada Pelos assistentes Daniel Paulo Zioli CBF de São Paulo Já assistente número dois Será Bárbara Roberta Da Costa Loyola FIFA Do Também FIFA também De São Paulo Já o VAR Será comandado pelo Márcio Henrique de Góes CBF também Da Federação Paulista Será o quadro todo Da Federação Paulista No jogo de amanhã Entre Bahia e Tombense Já já a pressão mais informação do esquadrão de aço Beleza Com também a prova escalação do time deste sábado Que beleza Que beleza Eu pra mim Eu utilizaria Didi na zaga E Gabriel Gabriel Xavier Do lado esquerdo Meu porque ele joga ali naquele lado Então o que é que eu faria? Eu botava a zaga do Bahia Com o lateral direito Massinho Que não tá lá essas coisas Viu? Massinho Borel E André Tudo por um quilo E Massinho Não tá com essa bola toda Pra tomar a posição de André É o que eu tô assistindo É o que eu tô vendo Aí eu botava lá Tudo bem Quer botar Massinho? Massinho Deu um mole da zorra Contra a Ponte Preta Tá certo? Mas eu Vamos lá Massinho Ignacio Didi Gabriel Xavier Do lado esquerdo Ele joga De zagueiro Daquele lado Do lado esquerdo Então eu botei ele lá Entendeu? E ele avança E ele vai pra cima E ele vai pra frente E ele é agudo Então pra quê? Não vai improvisar? Então improvisa Bota lá o Gabriel Xavier Massinho Na direita Tá ruim Imagina na esquerda Ele entrou lá Contra a Ponte Preta Foi horroroso Do lado esquerdo Não jogou nada Não fez nada E quando chegava Na hora de cruzar Com a perna esquerda Ele trocava pra direita Meu amigo Trocava pra direita E o Fecin Só entrando no buraco No buraco Tome no buraco Fecin melhorou muito O futebol dele Eu vi Fecin jogar No ABC de Natal Gente Contra o Vitória Esse Fecin Arregaçou o jogo Vitória tomou Se eu não me engano Uns três a um O jogo foi lá No Frasqueirão Fecin arrebentou o jogo Aí o Brasil todo Viu o Fecin jogando Ele foi parar no Corinthians Depois veio aqui pro Bahia Voltou pra lá de novo Agora ele tá jogando Na equipe da Ponte Preta E ele melhorou muito O futebol dele Pra o que ele apresentou Aqui no Bahia Ele tá parecido Um Davó Agudo Arisco Corre pra lá Corre pra cá Só que Davó Tem uma superioridade Em cima dele Sabe qual é? Davó é brocador E o Fecin Broca menos do que o Davó Ele também broca Mas broca menos Entendeu? O Davó Tá com mais sorte De meter a bola na gaiola Entendeu gente? Então Eu utilizaria ali o Gabriel Xavier Do lado esquerdo Já que não tem um lateral esquerdo Na base do Bahia Capaz de suprir Essa posição Porque o Matheus Bahia Machucado O Luiz Henrique Terceiro cartão amarelo O Djalma foi embora E ninguém cobriu Essa lacuna aí Ficou esperando a banda passar Aí quando a banda chegou Cadê o lateral? Ah não tem o lateral Pelo amor de Deus velho Então Fica complicada a situação Nem me lembro mais O que é que eu ia falar Mas vira aqui Vira aqui Tô brincando Vira aqui Vira aqui Vira aqui Vai de ver os likes aí Essa galera Ah aqui Já descobriu O que é que eu ia falar Olha são oitenta e quatro likes Cadê vocês aí? Cadê minha turma De sexta-feira Tomando esse Esse vinhozinho tinto aí Na taça Soprando Você viu o que a Eliseu Falou aqui outro dia né? Que tem gente que toma vinho De garrafa de plástico E acha que tá tomando vinho Que custa É dezessete mil reais a garrafa Quando ele comprou Por dezessete reais Sangue de boi Sangue de boi tem poder Meu Deus Ô meu Deus Então O que é que acontece? Você tá aí tomando Seu sanguezinho de boi Tomando suas ampolas Ô meu caro Rubem Porto Tomando suas ampolas aí verdes Virando Hulk Se você for homem Hulk homem Se você for mulher Você tá vendo Hulk mulher Que agora tem Hulk mulher É Tem aí Hollywood meteu Hulk mulher Meu irmão É Hulk homem E Hulk mulher Então você que é mulher Que tá tomando Aí você tá virando também Tomando essas ampolas verdes Virando Hulk Hulk mulher Hulk homem Agora eu Chegar em casa Vou tomar uma caipirinha Com a cachaça cinquenta e um É cinquenta e um A dosezinha Limão e gelo Pronto Aí você Tá pronto Se tomar três Você fica logo doido Beba com moderação Porque senão você já sabe Final de festa Guardanapo Vira fatia de bolo Deixa eu mandar um abraço aqui Pra meu amigo Carlos Fiúza Grande Carlos Fiúza Ele botou assim Estamos ligados Pressão Estava lembrando hoje Que na rodada treze Da série B Eu escrevi pra você Escrevi em grupos do Bahia E no zig-zag do esporte ponto com ponto BR Que o Cruzeiro subiria Mas que entre Bahia Grêmio e Vasco Um ou dois destes Iriam ser surpreendidos E não subiria Tá certo? Parece que Que estava E parece que estava E estou certo O Grêmio Tá claudicando O Grêmio Tá claudicando Eu acho que o Grêmio Se não tomar pé Esse jogo de hoje Do Grêmio Contra o Vila Nova Se ele tomar um pau Lá na Arena do Grêmio Lá em Porto Alegre Meu amigo Bicho pega Muita gente vai morrer do coração Viu? Muita gente vai morrer do coração Um abraço pra você Meu amigo Carlos Fiúza Do zig-zag Do esporte ponto com ponto BR Meu ouvinte De há muito tempo Desde o tempo lá de Alcatraz Valeu Tá bom então Vamos com o Jean Oliveira Ele vai trazer noticiário Do esporte Clube Vitória Pra deixar você Bem informado Começou o segundo tempo Agora dá um furo aqui Deixa eu furar Douglas Em plena sexta-feira Começou o segundo tempo De Náutico Zero e Tuano Também zero Vamos olhar o Náutico O Náutico não sei não Tá com azar de queda Meu Deus do céu Deixa eu mandar um abraço aqui Pra essa galera boa Da Estilo 4 Com BR Eu disse Estilo 4 Com BR No Instagram hein Promoção lá no Instagram Estilo 4 Com BR Produtos da Mondial Marca boa De qualidade Tá certo Com garantia Lá no Instagram Você vai na Estilo 4 Com BR Comprar produtos Da Mondial E eu vou dizer pra você Uma promoção que tem lá agora Entre aí Entre aí agora Tô mandando você entrar Entre aí Tá certo Você vai comprar Um mini processador turbo De 180 reais e 90 centavos No cartão Você vai pagar em 10 vezes De 18 reais e 9 centavos Se preferir Olha você vai pagar 153 e 80 No Pix Tá certo Eu falei Mini processador turbo Da Mondial Compre aí Que você vai ficar Você vai ajudar O canal do pressão No turbo Tá certo Nós precisamos Da manutenção Desse canal E vocês Tem que ajudar a gente Vá lá no Instagram Entre aí Faça esse favor Estilo 4 Com BR Tá certo Fale lá com a equipe Da Andréa E com o A equipe do meu amigo Eduardo Azevedo Olha galera Se você quiser também Ajudar o canal Do pressão Aqui na cabeça De Jan Oliveira Vai aparecer A nossa chave Pix Tá certo Você pode passar Um Pix pra gente Olha aí Olha aí Canal do pressão Arroba Gmail ponto com Ajude a gente Tá Faça um Pix aí Se você não tiver dinheiro Não puder ajudar Também tá Tá cheio de problemas aí Não se preocupe Agora se você tiver Numa boa Na buena Não vá dar Pix bêbado Pra você não passar um Pix De sete mil Porque eu não vou devolver Eu não vou devolver Vou logo avisar A não ser que você me ligue Joandade Eu estava mamado Mamadão Mamadão Aí passei o Pix errado Era pra passar de sete mil Sete reais E eu passei sete mil Eu botei zero a mais Aí tá vendo você Meu amigo Jan Oliveira Traga aí outras informações do Vitória Rapaz O jogo do Vitória É o jogo de vida ou morte É um jogo que pode decretar ou não O calendário do Vitória de 2023 E 2023 Tá certo? Daqui a pouco eu tenho aqui uma relação Dos clubes que já estão na próxima Série C Do ano que vem E a Série B tá rodando aí Aí o Náutico é um candidato seríssimo A jogar Série C Entendeu? Então vai ficando mais forte a Série C Vou logo lá avisando Venha já Oliveira Valeu Pressão Trazendo Trazendo algumas informações Sobre esse jogo Vitória e ABC No domingo O Vitória que Como o Pressão falou Tá precisando Vai precisar desses pontos Aí contra o ABC Urgente Porque senão pode Correr o risco de não Ir pra Série B do ano que vem Ô Deus é mais Já pensou? A torcida do Vitória não merece mais um ano na Série C Ó tá na madeira aí Aqui tem muita madeira Tem um bocado né Agora outro dia o Douglas bateu O computador deu duas tremidas ali Que isso Continue A torcida que foi responsável A maior responsável foi a torcida Pela essa campanha de melhora do Vitória A classificação pra segunda fase da Série C A informação da parcial de ingressos vendidos É na casa de 12 mil São 12 mil ingressos vendidos Ainda restam aí por volta de 17 mil Então a torcida do Vitória aí Quem puder Vai lá comprar seu ingresso Venda na internet Venda em pontos físicos também É só entrar no site do Vitória e conferir Pra garantir seu ingresso Pra lotar o barradão Pra ajudar mais uma vez O time do Vitória Mais nessa batalha né Que vai ser uma batalha difícil contra o ABC O ABC que vem de duas vitórias seguidas Matemáticos já apontam aí Que se o ABC tiver mais uma vitória Já se classifica aí pra próxima fase Com 86% aí de chances Dessa classificação E 62% aí de chegar nas finais Então vai precisar sim do apoio de sua torcida Agora a informação que eu quero trazer aqui também É que está proibido né Está proibido aí o uso de garrafas de vidro No estacionamento do barradão A gente sabe que a torcida do Vitória Quando termina o jogo ali Faz aquela festa Faz o cabaré ali no estacionamento Mas ocorreu né Confusões Então o Vitória decidiu aí proibir O uso de garrafas de vidro Pra esse jogo aí E nos demais também Então você que vai ficar lá no estacionamento Ao redor do barradão É bom não usar garrafas de vidro Porque pode ocorrer outras confusões aí Como aconteceu Essa do último jogo Que foi muito ruim Cenas lamentáveis aí E outro dado aqui que eu quero trazer É o tabu que o Vitória tem Contra o ABC Mais uma vez trazendo aqui 22 anos Que o ABC não ganha do Leão No barradão E durante essa semana aí Surgiu aquele famoso vídeo Aqueles gols de Neto Baiano Quem não lembra daquela vitória Da equipe do Vitória Vitória do Vitória Sobre o ABC Que o Neto Baiano Fez chover no barradão O ABC abriu 2x0 Mas o Vitória virou aí Com gols de Neto Baiano Foi um jogo inesquecível aí Na memória dos torcedores Rubro Negro E o Vitória continua A sua preparação Vou estar passando aqui A classificação Da Série C No grupo A O Mirasol 4 pontos Em primeiro colocado Segundo colocado É o Botafogo de São Paulo Em terceiro colocado É o Volta Redonda Com 3 pontos O quarto colocado O Aparecidense Com 1 ponto No grupo do Vitória O ABC Com 6 pontos 2 vitórias Figueirense 3 pontos Aí vem em segundo colocado Com saldo de 3 positivos Gols né O Vitória vem em terceiro Com 3 pontos Com saldo de Menos de 3 gols E o Paysandu Ainda não Pontuou O Paysandu Que amanhã Tem um jogo dificílimo Contra o Figueirense E o Paysandu Vem sofrendo aí Com muitas baixas No time Então vai ficar Mais difícil ainda Mas A gente Claro torcendo por vitória A gente torce por um empate Nesse jogo aí Daqui a pouco eu volto Com outras informações Tá certo E tá aí o João Oliveira Trouxe aí as suas informações Dentro aqui do canal Do Pressão no Turbo Deixa eu dar uma passeada Aqui no meu WhatsApp Deixa eu mandar um abraço Pra meu amigo Tony Dias Um abraço pra você Meu amigo Tony Dias Ele tá sempre ligadinho Aqui também No canal Do Pressão no Turbo Obrigado meu amigo Tony Dias Faz parte da minha linha De transmissão E ele é torcedor Do Esporte Clube Bahia Vibrando Se o Bahia vencer Amanhã A equipe da Tombense Um triunfo Pra marcar mais três pontos Na tabela De classificação Valeu meu amigo Tony Dias Tá aqui o canal Do Pressão no Turbo Mais um aqui Deixa eu ver aqui Meu amigo Sete Branco Grande Sete Branco Sete Branco É torcedor Do Esporte Clube Vitória Ele é Taxista Inteligente Todo mundo conhece Aí o Sete Branco Quando ele para No ponto de táxi Ele tá indicando Meu canal aí Pra os taxistas Da capital baiana Grande Sete Branco Um abraço pra você Meu irmão Dê um beijo aí No coração do meu amigo Isaac News Você quer comprar camisa Do Bahia e do Vitória Com qualidade Quer comprar bandeira Do Bahia e do Vitória Com qualidade Bandeira do Brasil Camisa da Seleção Brasileira Procure meu amigo Isaac News Ele fica ali Entre o Iguatemi E o gigante Bom preço ali Tá certo? Fica no meio Coladinho Com aquele Bradesco Grandão lá Procure meu amigo Isaac News Você vai ver A qualidade das camisas Do Bahia Do Vitória Da Seleção Brasileira E também das bandeiras Do Brasil Do Bahia E do Vitória Você vai se surpreender Procure lá meu amigo Isaac News E diga que foi eu Que mandei Tá certo irmão? É aqui assim Na boa Na buena Todo mundo Tá ligadinho aqui No canal Do Pressão No Turbo Deixa eu mandar um abraço Pra galera boa Da Desfrute Olha Poupa de frutas Com preço e qualidade Só na Desfrute Avenida São Martins Cento e Trinta e Cinco Ligue três dois cinco meia Vinte e dois zero dois Desde mil novecentos e noventa É vendendo Poupa de frutas Com preço e qualidade Tá certo? São trinta anos De experiência No mercado Procure lá a equipe Do Edson Tá certo? Alô Elcinho Alô Leandro Amigo Leandro Que está aí em Itapuã Grande Leandro Mora bem Meu amigo Leandro Que bom Que bom Que bom Que bom Vem aí meu caro Douglas Santana Mas antes Volte aqui pra me ver Quantos likes Já vi oitenta Ela vai fumaça Olha aí quantos likes Noventa e seis Meu Deus Só faltam quatro Noventa e oito Oh meu Deus Só faltam dois Solta o like galera Em cabaré essa noite Em cabaré essa noite Só faltam dois likes Pra gente rodar o cabaré Douglas já foi buscar o Natanzinho Douglas já foi buscar o Natanzinho Porque vai ter cabaré essa noite Vamos alcançar a nossa meta A nossa marca De cem likes Noventa e nove Só falta um Brocô 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 Sem likes galera Valeu galera Obrigado a todo mundo Ligadinho no canal do Pressão No Turbo Às oito e vinte Na capital baiana Em cabaré essa noite Sexto Em cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Valeu galera Em cabaré essa noite Brocô Brocô Alô Natanzinho Grande Natanzinho Tem cabaré essa noite Em cabaré essa noite Em cabaré essa noite Hoje é sexta-feira Sexta-feira na Bahia Sextou galera Em cabaré essa noite Obrigado galera Sem likes Às oito horas Com mais vinte minutos Na capital baiana Alcançamos A nossa primeira meta A nossa segunda meta Você já sabe hein É justamente Cento e cinquenta likes Pra gente bater Essa segunda meta Em nome de Indiana Indiana Veículos A número um em Ford Na Bahia Faça a revisão do seu Ford Na Indiana Veículos Procure lá o meu amigo Antônio Roque Da Indiana Veículos Olha você tá pensando aí Em brindes? É na Inforbrindes Canecas Camisas Canetas Informática Em serviços E vendas de peças Trabalhos gráficos Como cartões de visita Panfletos E muito mais Você vai ligar Nove oito oito Trinta e dois Sete um Noventa e três E nove nove um Trinta e dois Quatro três Oitenta Vai falar com a equipe Lá do meu amigo Manuel Filho Que fica ali No Center Lapa No centro da capital baiana É Primeiro piso Na área externa Tá certo? Se você Ah Não, mas eu gosto de Comprar pela internet Então você entra no Instagram Você vai acessar lá Arroba Infobrindes Salvador E aí você vai Adquirir Uma caneca Se você levar um amigo O amigo também vai comprar Uma caneca A sua sai de graça Se o amigo comprar a caneca Que você Vai levar ele lá A sua caneca Vai sair De graça E você manda botar O que você quiser Lá na caneca Fala lá com a galera Que a galera vai Te explicar Como é essa situação Tá certo? Então, arroba Infobrindes Salvador Valeu, então Estamos de volta Com a nossa resenha A resenha Do Pressão no Turbo Em nome de IFEC Instituto Falcão De Endoscopia Cirurgia Especialidade Tratamento da Obesidade Cirurgia do Aparelho Digestivo Ligue 3035 5030 Ô, no Zap 9 9910 8310 No Instagram Arroba IFEC Bariátrica E fale lá Com a equipe Do doutor Marcelo Falcão Torcedor do Bahia Vai estar na Arena Fonte Nova Amanhã Ao lado do Pepe E do João São os filhos Do meu amigo Doutor Marcelo Falcão Douglas Santana Informações do Bahia Pra deixar a galera Bem informada Manda pro ar Vem a Douglas Desta vez Pressão vou trazer aqui Algumas informações Da equipe Da Tomense O Tomense que Juntamente com Com o Bahia Também tem Alguns desfalques Importantes Para o jogo De amanhã Principalmente No que se trata De problemas Com Jogadores com Problemas Musculares Assim como o Bahia Sem três Jogadores Lesionados E o suspenso O Tomense Também tem seus Problemas Para a partida De amanhã Pela 28ª Roda da Série B A equipe Mineira Perdeu dois Jogadores Que são considerados Importantes No seu plantel O primeiro desfalque É o veterano Centroavante Ciel De 40 anos Ele é autor De 16 gols Pela equipe Mineira Em 2022 Incluindo Oito bolas Na rede Somente Nesta Série B Em quarto lugar Na artilharia Da competição O atacante Ciel Levou o terceiro Cartão amarelo Na rodada Anterior Inclusive Foi ele que Marcou o gol Do triunfo Por um a zero Sobre a equipe Do Brusque Quem entrará No seu lugar É Renatinho De 33 anos Que justamente Marcou o gol Do Tomense Contra o Bahia No primeiro turno Naquela ocasião O atacante Ciel Também estava de fora Esperamos que Essa coincidência Não seja negativa Para o tricolor de aço Amanhã E aqui pra nós Esse Renatinho É bom jogador É um jogador É veterano Ele Mas o jogador Já rodou na ponte preta E tudo mais É um jogador Pra ser estudado Por exemplo No Bahia Acho que pela idade dele Não cabe mais Mas no Vitória sim Jogador meia Bom É esse Renatinho Ele chuta bem De fora da área Chuta bem Driblador É perninha esquerda Então é por aí É que os caras Não tem mais olheiros Os caras tem idade Né? Isso Então boa sorte Com o idade de vocês Viu que outro dia Eu dei um pau aqui no idade Neguinho me escolhe Não Mas o idade é coisa nova Então fique com o idade de vocês Que eu fico com meus olhos Eu fico com meus olhos Porque eu sou olheiro Eu também sou olheiro Não recebo nada de ninguém Mas eu sou olheiro Tem um Sávio É Acho que é Felipe Sávio O nome desse cara Rapaz Esse cara já jogou E quase todos os clubes Do futebol É de São Paulo Os clubes do interior Jogadorzaço Meu irmão Ele tá na reserva Se eu não me engano Do operário Se eu não me engano Bom jogador Ninguém traz esse Felipe Sávio Pra cá Meu irmão Ninguém traz o Renatinho Pra cá Quer dizer A tombência aí Pega e leva Aí os caras lá Jogam bola Diga Douglas Vamos lá Continuando aqui Informação Ó quase que Opa quase que o Náutico Aqui abriu pra cá O time quando tá pra cair É assim Sempre é quase Entendeu? Quase que o Náutico Marca quase O jogo aqui do Náutico Ituano segue 0 a 0 18 minutos Do segundo tempo Mas o Náutico vai ganhar esse jogo Será? Eu disse a você Que o Cruzeiro Ia dar 3 a 1 No Náutico Deu 4 Deu 4 Então eu ganhei com sobra Aqui o Náutico Vai ganhar o jogo De 0 a 0 Mas vai ganhar Então pronto Se você quiser apostar na bet É só conferir Só um pedido pressão Depois tem Depois tem que dar 10% Eu gosto de apostar Naquele negócio Que sai pra escanteio Quem diz É canto Paga P Paga Paga P Paga Mas vamos lá Continuando aqui Informação Além do desfoque Do centroavante Ciel Que quem vai jogar No lugar é o Renatinho Outro desfoque Da equipe da Tomense É o volante Guilherme Rende Ele mesmo Que tem passagens Por Jacuipense e Vitória E conhecido pela torcida Tricolor Guilherme Rende Meu Deus do céu Não rende nada Não rende nada E o Bahia queria comprar Esse jogador Meu Deus do céu Admir por quanto pressão? Não rende nada 5 milhões 3 milhões 3 milhões Brincadeira velho Tem pai que é cego Meu irmão Mas vamos lá E conhecido pela Luciana Tricolor Por ter sido alvo De proposta de compra Do Bahia Na última temporada Dos 21 Mas dessa vez Até eu agradeço Ao Paulo Carneiro Por ter segurado Esse menino Porque depois disso Não rendeu mais nada Passou um tempão Aí no DM No departamento médico Depois Tava nem lembrando dele Guilherme Rende mais Depois saiu do Vitória Foi pra Chapecoense Agora foi parar Na Tombense Misericórdia O caminho desse cara Foi pelas trevas Assim como o centroavante O Rende Também levou o terceiro Cartão Amarelo Ele havia sido titular Na rodada passada Vamos aqui trazer A provável equipe titular Do Tombense Então anote aí Felipe Garcia no gol David na lateral direita Ednei e Roger Cavalho Na zaga E Emerson Barbosa Na esquerda No meio campo Tem Zé Ricardo Rodrigo E Jean Lucas O ataque é Nenê Bonilha Renatinho e Everton O técnico A gente já conhece É Bruno Pivete Repetindo aqui novamente O próprio time da equipe Do Tombense Felipe Garcia no gol David na direita Ednei e Roger Cavalho Na zaga E Emerson Barbosa Na esquerda O meio campo Tem Zé Ricardo Rodrigo E Jean Lucas No ataque Nenê Bonilha Renatinho E Everton O técnico é Bruno Pivete Pressão Turbo Esse Bruno Pivete Olha aí Bruno Pivete Cê tá me ouvindo aí Ou alguém vai ouvir Vai falar pra você Você tem que agradecer Muito a Paulo Carneiro Que foi Paulo Carneiro Que inventou você De treinador E quem botou você Lá pra treinar Tá certo? Aí sabe o que você fez? Quando você saiu Botou Vitória na justiça Como meu irmão? Ah mas Paulo Carneiro Já tinha saído Não importa velho Você tem que render Tributos ao Vitória Porque foi o Vitória Que botou você Lá como treinador Aí você saiu Daqui do Vitória Que você era Auxiliar de Geninho Aí diziam Que era você Que armava o time Do Vitória Todinho Que Geninho Era um AB na água Pra não dizer Uma bosta na água Entendeu? Não mandava em nada Não fazia nada Que você que era o cara Porra aí você Sai do Vitória Vai pra Tombense E bota o Vitória Na justiça Porra brincadeira Cê devia É pagar o Vitória Porque colocou você Na vitrine Aí de lá você foi Pro Goiás Depois voltou Pra Tombense De novo Tá? Mas aí botou o Vitória Na justiça Mas ninguém vai dizer Não mas ele tem direito Porque não pagaram Quem não pagou Foi o Paulo Carneiro O cara que te colocou lá Entendeu? Então são essas coisas Que você Eu tô aqui com o Jean Tô botando ele aqui comigo Tô aqui com o Douglas Aí vai 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 De repente Eu saio daqui Entra outro cara Os caras botam O canal na justiça É brincadeira Pelo amor de Deus A gente tem que render Homenagem a algumas pessoas Que ajudaram a gente Não é botar na justiça Ou alguns clubes Que no seu caso aí Foi o Vitória Que botou você na vitrine Pra você hoje Ser um treinador De futebol Tá certo? É um ganador aí Esse dado cavalcante Vai ganhar o jogo Porque os caras do Náutico Tão com medo Da tossida Entendeu? Você vê que tem pouquíssimos Torcedores do Náutico É Dentro do estádio Mas a galera lá Não tá contente Com esses caras não Hein? Não tá contente não Será que esses caras Vão pro mercado tranquilo? Será que Iquiesa vai pra barbearia Cortar o cabelo tranquilo? Cadê Jean Carlos Que eu nem tô vendo Jogando aí Ou tá machucado Ou tomou o cartão amarelo Né? Que é o melhor jogador Da equipe É disparado Ele é o melhor jogador Da equipe do Náutico Tá certo? E lembre-se sempre galera Casamento é como morar com a mãe A gente tem que dar satisfação de tudo E lembre-se sempre galera O rock and roll Já que hoje é sexta-feira O rock and roll é bom É bom sim Você é que não tem pacto com o capeta Entendeu? Vê aqueles sons tridentes no seu ouvido Ai meu Deus Olha aqui Qual é o nome disso aqui? Tinha a camisa assim né? Lange Rose né? Mais ou menos isso Lange Rose Lange Rose né? Lange Rose Lange Rose Lange Rose meu irmão Vamos dar um feedback Um feedback pra ficar na moral Um feedback pra ficar na moral Aí minha mulher diz Meu marido hoje tá doido O feedback pra ficar na moral O que é que eu ouvi com ele? Ele ganhou ou perdeu Pra botar chifre na cabeça de cavalo Nunca vi o negócio dele Nunca vi o negócio desse Tá bom então Estamos então de volta Com meu amigo João Oliveira Que vai trazer outras informações Da equipe do Esporte Clube Vitória Abraçando meu amigo Edmilson Fersan Edmilson Cowboy Ele é da Estação Forrozeira Rádio Estação Forrozeira Na Web Tá certo? Tá ele lá meu amigo Edmilson É da Estação Da Rádio Estação Forrozeira Na Web Abraçando também Meu amigo Bernardo Que é de Pituaçu Mas Bernardo tem um sítio Santo Antônio de Jesus E ele está lá Passando esses três anos De pandemia No seu sítio né? Colhendo a Goiaba Que o baiano chama de Araçar Mas o nome certo é Goiaba Mas no interior a gente chama de Araçar Mas no papel é Goiaba Goiaba Uma manga espada Né? Manga espada Banana da terra Que a banana da terra aqui em Salvador Ela parece banana da prata Ela é pequenininha No interior não Ela parece a do jegue Deixa o tamanho Grande Olha ele Chega a jamba boa A banana da terra no interior é grande Rapaz Como era grande a banana da terra no interior Já está uma banda aí Está sujando a mesa toda Edmilson e meu amigo Bernardo Galera boa Torcedores do Vitória Os dois aí Está certo? Bota aqui na live Para ver quem está interagindo com a gente Vou passar para a Jean Jean vai falar agora com a gente Olha aqui Meu amigo Jean Olha aqui Vou de baixo para cima Que é melhor Bujão Valeu João Pelo programa Grande Bujão Acertou? Dá o like aí Bujão Solta o like aí Meu irmão Aperta no positivo Paulo César de Feira de Santana Valeu meu amigo Paulo César Leandro Não Leonardo do posto São Judas Tadeu E na baixa de quintas Botou João e bancada Um excelente noite Joinha Na caçapa Forte abraço A todos Giovandro Simões Boa noite Bancada Valeu Giovandro Simões Aqui na parte aqui de cima O Márcio Reis Botou Cheguei Pressão Saudações Rúbero Negra Valeu meu amigo Márcio Reis Juvenal Paixão Boa noite Pressão A série C do próximo ano Pode ter Guarani de Campinas Olha Presta atenção Hein A série C de Paruano Pode ter Guarani De Campinas Náutico CSA Chapecoense Vila Nova Dá pra você Olha O Vitória Trate de subir Trate de subir Esse ano E também tem o América de Natal Que subiu da C Pra B Subiu da D Pra C Já tá dentro Tem outros clubes aí também Que já subiram aí Olha aqui o meu amigo Tiago de Souza Botou Aqui Perdeu Foi O que rapaz Você tá perdido Perdeu não Meu amigo Tiago Nem jogou ainda Vai jogar amanhã Irmão Elton dos Santos Pedreira Botou assim Boa noite Grande Mestre João Domingo Meio a zero E goleada Tamo junto Verdade Meu amigo Elton Pedreira Que aí do grupo Vitória de todos Meu amigo Valmir Simões Pressão Que horas Está começando Suas lives Dezenove horas Parceiro Em cima da voz do Brasil Começa às dezenove horas E a gente vai até A gente vai até Às vinte e uma horas Tá certo? Veja quantos likes Dê um like pra mim aí Viu meu amigo É meu amigo Valmir Simões Dê um like aí velho Aposta aí no joinha São sete Sete e sete likes dados Computados Estamos às oito e trinta e quatro O programa acaba Às vinte e uma É e trinta Tá Ó vinte e uma horas Acaba às vinte e uma horas O nosso programa A gente não arrendou Outra área Não Esse horário de vinte e uma Pra frente Não está arrendado ainda Então A gente já paga caro Esse horário aqui Até às vinte e uma horas Tá certo? É Cento e oito likes Computado A galera fica dormindo Aí no chat Meu irmão Dá um like aí Pro pressão Cadê o like? Se você quiser ajudar a gente Já sabe né irmão Manda um pix aí Na nossa chave de pix aí Que é assim ó Canal Do Pressão Arroba Gmail Punto com Aí você vai passar o seu pix aí Vai ficar tudo bonitinho Você vai ajudar a gente A fazer A manutenção É Que é isso aí rapaz Vou ver aqui o que é que você disse aí Viu Kaique? Peraí Deixa eu só mandar um alô aqui Pra galera boa Da ITS Olha ITS Ih rapaz Deu pano no meu celular foi? Ah sim Olha ITS Eu falei ITS Brasil É a internet de Belmarx Contrate aí ITS Brasil Ponto net ITS Brasil Excelência Em internet Abraçando ao Mário César E também Ao Nádson Leite Galera boa Dupla dinâmica da ITS Brasil Deu pra sua casa E pro seu trabalho Tá certo? Pra sua empresa Eu falei ITS Brasil Em nome também de Dona Graça Pizzaria Olha Chegou a pizzaria que faltava Bem recheada Mais sabor Quentinha E entrega rápida Agora você tem a melhor pizza da cidade No conforto da sua casa São mais de 50 sabores A partir de 29 e 90 Dona Graça Pizzaria Faça o seu pedido aí No 999 99802 Eu disse Dona Graça Pizzaria Também No iFood iFood Vende lá Meu caro Jean Oliveira Trazendo outras Informações Do Vitória Do Vitória Deixa eu ver o que foi o Caí Que botou aqui Esse negócio de De caolho Rapaz Será que Vai pra eu ler isso no ar? Não Hum É Hum Sim Tá bom Venha 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 meu caro Jean Manda pro ar Valeu Eu acho que até tá rolando confusão Nesse jogo do Nautic contra o Ituano Tô vendo a correria ali no Nas arquibancadas Passou ali O jogo O Ituano Perdeu um gol na cara Agora aí É Só pra Deixar o torcedor do Do Leão Torcedor rubro negro Informado sobre as vendas de ingressos Né Os pontos de vendas E os preços Os ingressos Já estão sendo Comercializados Aí desde a semana passada Né No valor de arquibancada Valor inteira 60 reais A meia 30 E o valor cadeira 100 reais a inteira E meia 50 reais O torcedor do Vitória Pode adquirir os ingressos Através do Futebol Card Né Na internet Bem mais fácil Mais prático Sem sair de casa Mas se preferir Pode É É Se Ir aos pontos físicos Né Que vende Os ingressos No Shopping Capem Vai Tá aí a venda Até amanhã Né Das 9 horas Da manhã Até as 16 horas Né Também tem um ponto físico No Salvador Shopping Na loja do Leão Lá na No Salvador Shopping Das 9 horas Às 17 17 horas E também amanhã Ganha mais um ponto físico Que é no Barradão Amanhã Amanhã O Barradão Começa A comercializar Os ingressos Você pode adquirir Lá no Manoel Barradas A partir das 9 horas Às 17 Tem uma informação Aqui que o Vitória Colocou Mas Tá desatualizada Por conta da mudança De horário Desse jogo Que foi A venda No domingo No dia do jogo Tá das 9 horas Às 18 Porém o jogo Começa às 17 Então Geralmente ali Até uma hora Antes do jogo Então às 14 É o gol do Náutico Agora Anote aí Peraí Peraí Só lhe interrompendo Meu caro Já Rapidamente Anote aí Deixa eu anotar aqui Também Que eu também Vou jogar Peraí Trinta e um Quarenta e quatro Cinquenta e seis Vinte e nove Dezoito E dezessete Vai anotar Os seis números Da Mega Sena Olha quem fez o gol Dezessete Dezoito Vinte e nove Trinta e um Quatro Quatro Cinco Meia Os seis números Da Mega Sena Náutico Um a zero Vai ter VAR? Não, né? O bandeirinha correu Ela tá impedindo não, né? VAR não, veio de trás É porque agora Veio de trás, né? Pronto Eu tô dizendo a você, rapaz Que o Náutico vai ganhar o jogo Olha aí O Geovânio Geovânio Isso, um a zero Segundo gol dele No campeonato brasileiro Da Série B Continue já Será que o Náutico Um a zero Náutico já? Deixa eu ver o tempo de jogo aqui Deixa eu só mostrar ali Na casa dos quarenta Já no finalzinho No finalzinho Marcelo de Limerick É o árbitro do jogo Tá certo? E o Náutico sai na frente Com um a zero Pra cima Do Ituano Quem não faz toma Quem não faz toma Teve várias oportunidades E não fez Vem a Jean, continue Perdeu um gol na cara Ali o Ituano, né? Agora há pouco Deixa eu só trazer essa informação aqui Também, pressão Agora saindo um pouco Do Vitória Aquela informação que eu Que eu falei No começo Sobre o Vasco Deixa eu só Atualizar aqui A página que Deu uma passada aqui O Vasco que assinou Hoje Os papéis Com a SAF A777 Essa empresa americana E os valores Girou em torno De 700 milhões De reais Por 70% Do Vasco Então aí O Vasco Com a eventual subida Pra Série A Tá ainda aí Brigando aí Vamos ver se O que é que vai ser Do Vasco Nessa rodada aí Pode armar um time aí De qualidade A gente sabe que A SAF Não quer dizer Que o time Vai brigar Pela alguma coisa Até porque A gente viu Botafogo Até agora Não rendeu nada Mas A777 promete aí Colocar Um time competitivo Pra o Vasco No ano que vem Com algumas renovações Algumas só De Desses jogadores Que estão na Série B Mas como eu falei O contrato aí De 700 milhões Por 70% Do Do Vasco O contrato foi assinado Hoje Em um restaurante Aí no Rio de Janeiro E já foi transferido 120 milhões Para os cofres Para os cofres Para o bolso Do Vasco Para pagar Aí Os salários Deste mês Estavam Com dificuldade De ser pagos Alguns salários Então o time Já vai quitar Essa dívida aí E como eu falei Ano que vem Promete aí Armar um bom time Que o torcedor do Vasco Não aguenta mais Esse time que está aí Beleza E lembre-se sempre Galera Aparente Quando vem Para a nossa casa É que nem peixe Depois de três dias Começa a feder Olha o gol do Náutico Saiu aos trinta e três minutos Do segundo tempo E um outro detalhe Viu Ele está ganhando o jogo E não sai da lanterna É brincadeira Olha a situação do Náutico Já pensou Se ele perde Ele poderia Botar o último prego No caixão Então hoje Ele vai ganhar esse jogo Aí vai somar três pontos Olha Ele vai tomar um sufoco Nesse finalzinho aí Faltando dez minutos Com mais os acréscimos Ele vai tomar ali um sufoco Porque O Ituano vai para cima Que esses times do interior de São Paulo São chatos Eu nunca vi um negócio desse Bota aqui para mim Meu caro Douglas Aí para mim ver A quantidade de likes E a galera que está Interagindo aqui no canal Do Pressão no Turbo Olha São cento e dezoito likes Nossa meta É cento e cinquenta Cadê vocês hein? Bota uma metazinha aí pai Dá o like aí Solta o dedo Larga o doce Diria meu amigo Rock Santos O Pantera Negra Ou o Destemido Como queiram Tá certo? Larga o doce aí Solta aí o like Cento e dezoito likes Vamos lá no nosso chat Para ler algumas pessoas aí Que estão interagindo Com a gente Nesse exato momento Aqui o Paulo Sérgio Botou essa resenha Sempre show Esse Paulo Sérgio Acho que é a primeira vez Que ele entra aqui Ao Sérgio Bote aí se você é pai De alguém aqui Paulo Sérgio Bota aí Que eu quero ver Tiago de Souza Vocês acreditam Que o Vitória É colossal Pode se tornar Saf também Eu acredito Sim Claro que eu acredito Você acredita Douglas? Acredito Só depende do investidor Aparecer Exatamente Ou no caso Desculpa Ou no caso Ou algum investidor Aparecer Ou até mesmo A diretoria do Vitória E correr atrás Assim também Como o do Bahia fez Ou eu aparecer Para eu comprar Pode ser também Rapaz Esse canal aqui Está me dando dinheiro Acho que eu vou Comprar o Vitória Fazer uma saf Na Vitória Já surgiu A saf do canal Ixi Nossa Quase Quase Estou dizendo a você Que o Naco Vai tomar um calor O Vitória Fazia um gol E daqui a pouco Outra o time Abra Rapaz Conseguiu Meu Deus Foi assim Quando o Sampaio Correia O Vitória botou Dois Daqui a pouco Dois a um O Sampaio Foi para a frente Dois a dois Matou o Vitória Naquele jogo Então a gente acha Viu velho Que o Vitória Pode sim conseguir A saf Respondendo o Thiago Aí já surgiu Algumas conversas Sobre isso Até Porque o Bahia Também agora Vai ser saf E surgiu também Algumas empresas Especulações Não passou de especulações Que algumas empresas Queriam fazer a saf Do Vitória também Até surgiu Teve uma entrevista Do Paulo Carneiro O Paulo Carneiro Rapaz O Paulo Carneiro Não para Soltar perola Ele falou O cara que entrevistou Ele perguntou Quanto valeria O Vitória Na opinião dele Se era 200 milhões Ele falou Que o Vitória Não valia nem 50 Pois é Pois é Para você ver O tanto que ele Ama o Vitória Como ele dizia É isso mesmo Se você olhar A história do Vitória Agora vê gente Lá na rádio Eu brincava muito Com o Igor Guimarães Porque ele levava Um computador Que tinha Mola aspiral Mas era grande Um netbook grande Que era aqueles Cadernos de 10 matérias E a Jean Olha o netbook dele Aqui é o netbook De Jean Aqui ó O netbook dele Ele deu a informação E escutou Deixa eu gostar Mais um pouco Que você vê As informações Foram dadas E ele riscou Olha o netbook dele O de Igor Era notebook O de meu amigo Jean Oliveira É o netbook É o netbook Pequenininho Mentira galera Eu estou brincando Olha aqui Ele usa Essa tecnologia Essa ferramenta Olha para ele Como é bonito O celular do cara Se ele tirar uma foto De banda Olha para aí Rapaz Eu estou de brincadeira Valeu meu amigo Jean Mas eu gostei mais Desse netbook Aqui Alô meu amigo Juracida Inforhouse Estamos precisando De uma fonte Para a gente ligar Esse netbook Ele está com a bateria Com problema Mas a gente precisa ligar Com a fonte Na energia elétrica O netbook Do meu amigo Jean Oliveira Estamos chegando Na reta final Do nosso programa Volte aqui de novo Meu caro Douglas No chat Para eu ler Algumas pessoas Aqui Vocês acreditam No negócio do Vitória Cadê o cara do Vitória Pênalti para o Vasco Para o Vasco Não perder Para o Náutico Para o Náutico Então rapaz Eu estou dizendo Eu vou ganhar com sobra Eu disse que o Náutico ia ganhar Mas o Náutico está tão azarado Tão azarado Que pode perder o pênalti Olha aí Oh boca de sacola Pênalti bobo Meu amigo Silvio Roberto Santos Voltou Boa noite galera Excelente transmissão Denis Reis Boa noite irmão Grande Denis Um abraço para você Será que é o meu amigo Denis do Baitatê? Se for você Um abraço para você Meu amigo Denis Do Baitatê Vou marcar uma presença Essa semana É no Baitatê Para a gente comer Aquele churrasco Churrasco É na Baitatê Lá na boca do rio O resto É espeto Tá certo? Churrasco É na Baitatê Da boca do rio O resto É espeto Valeu meu amigo Denis Aí o meu amigo É Ednilton Filho Botou Fala primo Que alegria Te ver Em atividade É o pressão no turbo Valeu meu amigo Ednilton Filho Um abraço para você irmão Elcio Carvalho Elcio Carvalho Gol do Náutico Pressão É cedíssimo Meu irmão Gol do Náutico O Náutico tá metendo Um a zero Olha o pênalti Vou narrar o pênalti Atenção Vem ele com o meu nome Souza Olha o Souza Mais conhecido Como Ferro Olha o Souza Número oito Lá vem ele Para cobrança Tá autorizado Ele O goleirão Da equipe Do Ituano Lá vem Souza Tá autorizado Pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique Expectativa Nos aflitos Em Pernambuco Na Veneza Brasileira Lá vem ele Lá vem Souza Autorizado Pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique Lá vem ele Tá na meia lua Da grande área Lá vem Souza Experiente Souza Pé direito na bola Bata essa porra Pra dentro Bateu Brocô Brocô Souza E gol Do Timbu Gol do Timbu Timbu Amplia a vantagem Souza Figurinha carimbada De número oito Mordedura de Timbu Com o ângulo De número oito Souza Faz Náutico dois Ituano zero E agora hein Douglas Santana Agora o Náutico Amplia mais ainda Sua vantagem Dentro dos aflitos Pressão Golaço Do volante Souza Ele que foi encarregado De bater a penalidade Bola pro lado Goleiro Pro outro Náutico Dois a zero E vai Tentando se salvar Do rebaixamento Na Série B Pressão Comente João Oliveira O Náutico O Náutico merecia Esse segundo gol E João Oliveira Venha pro comentário É um jogo disputado Nos aflitos Porém O Náutico mereceu sim Fez o primeiro gol E continua em cima Não recuou o time Aí foi pra cima No lançamento ali No meio campo O Giovanni Que fez o gol Sofreu o pênalti ali Um pênalti bobo E o Náutico ampliou O placar aí Nos aflitos Náutico dois Ituano zero Aliás Eduardo Serra Quando teve aqui ontem Disse assim Eu achava que você Poderia fazer em João Oliveira Um comentarista Dá mais jeito Dá mais jeito Dá mais jeito Dá pra comentarista Dá pra ele Dá pra comentarista Ele Dá 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 Eu vou chegando Na marca de oito E quarenta e nove Tá aí o gol Da equipe do Náutico Aí se você gravou Maravilha Se não gravou Aí você perdeu a vez Tá bom Olha Vai aí no estilo Estilo quatro com BR No Instagram Mais uma vez Eu vou lhe dar essa dica Hoje é sexta-feira Você tá aí relaxado em casa Então você entra aí no Instagram Estilo quatro com BR Tá certo? Procure lá a equipe da Andréia E do Eduardo Azevedo Estilo quatro com BR Lá você vai comprar uma pipoqueira Tamanho família da Mondial Tá certo? Por duzentos e oitenta e nove reais E noventa centavos E noventa centavos No cartão Você vai dividir de dez vezes Você vai pagar vinte e oito e noventa e nove por mês Dez parcelitas Tá certo? Ou se você preferir Você pode pagar um Pix Fazer um Pix Duzentos e quarenta e seis reais E quarenta centavos E você vai levar essa pipoqueira Tamanho família da Mondial Tá certo? Pra casa E eu Com a minha lá Tá certo? Em casa E você com a sua também Na sua casa Tá certo? Pipoqueira Tamanho família da Mondial Tá bom? Marca de qualidade Tá bom? E o Pressão no Turbo Que recomenda Tá bom, galera? Vamos aí, meu caro Douglas Trazendo o rescaldinho O final da equipe É do Bahia Tricolor que joga Contra a equipe Da Tombense Amanhã, hein? Não perca a hora O jogo será às dezenove horas Na Arena Fonte Nova Já adquiriu seu ingresso? Ainda não? Ah, rapaz Você não pode ficar de fora Infobrindes Do meu amigo Manuel Filho Pensou em brindes? É na Infobrindes Canecas, camisas, canetas Informática em serviços E vendas de peças Trabalhos gráficos Como cartões de visita Panfletos e muito mais Você vai ligar na Infobrindes Nove oito oito Trinta e dois Sete um noventa e três E nove nove um Trinta e dois Quatro três Oitenta Se preferir Você vai lá no Você vai lá no No Instagram Arroba Infobrindes Salvador E você vai comprar Uma caneca Que lá tem essa promoção Vai levar um amigo O amigo também vai comprar Uma caneca Só que a sua Vai sair no zero oitocentos Vai sair grátis Tá certo? Procure lá a equipe Do meu amigo Manoel Filho Ele é torcedor do Bahia E Douglas Vai trazer o Rescaldinho final Do Tricolor Da Boa Terra Vem a Douglas Vamos aqui Trazendo o Rescaldinho final Do Esquadrão de Aço Lembrando Pra quem gosta De cores De números O Bahia Acumulou contra a equipe Da Ponte Preta Quatro jogos Sem vencer fora de casa Em oposição Vamos dizer assim Por outro lado Pelo lado bom Dentro de casa O Bahia tem quatro Triunfos seguidos E vai tentar buscar o quinto Amanhã Contra a equipe Do Tom Benz Para o jogo De amanhã Vamos aqui trazer A provável equipe Titular do técnico Enderson Moreira Vamos lá aqui O goleiro deve ser Matheus Claus Obviamente Porque o Daniel Fernandes Tá machucado Matheus Claus No gol André Na lateral direita Ignacio Gabriel Xavier Dupla de zaga E Marcinho Improvisado Na esquerda No meio campo Deve permanecer O Patrick O retorno Do Lucas Mugni A manutenção Do Daniel E Ricardo Goulart Todos aí No meio campo O ataque Também deve permanecer O mesmo Com Vitor Jacaré E Davó Vamos aqui repetir O provável time Do Bahia De amanhã Matheus Claus No gol André Na lateral direita Ignacio Gabriel Xavier Dupla de zaga E Marcinho Na lateral esquerda Sendo improvisado No meio campo Teremos Patrick Mugni A volta do Mugni Daniel E Ricardo Goulart Seguindo o time O ataque também Deverá ser o mesmo O mesmo que vem sendo Utilizado nos últimos jogos Com Vitor Jacaré E Davó No ataque Pode ser também Nunca se sabe Que o Anderson Moreira Superenda E coloque o Ítano Como titular Pela primeira vez Na equipe Até porque Ele ainda não teve Essa oportunidade De jogar como titular Somente entrou Durante o jogo Durante as partidas Principalmente no jogo Naquele jogo contra o Vasco Quando ele fez a sua estreia Quando estava no banco de reservas Mudando um pouco de assunto Vamos sair do jogo de amanhã Para poder tratar Sobre a questão da SAP O vice-presidente Vitor Ferraz Deu uma entrevista ontem Com o Ulisses Gama Lá no programa BN na bola Na rádio Sábado FM E ele falou Que o processo De SAP do Bahia Se aproxima De mais importante passo Ele comentou Sobre o tema Vamos aqui trazer Um pouco Do Das aspas Do próprio Vitor Ferraz Abre aspas Aqui do vice-presidente Do Bahia Diferentemente Dos outros clubes Resolvemos Para resguardar o Bahia Fazer um processo invertido Primeiro você vai lá Namora E vê se dá certo Depois pede em casamento Nosso cuidado É para que tenhamos Algo consistente Para que a gente Não se exponha E fique com a faca No pescoço E não tenha o poder De negociação Estamos fazendo A quatro mãos Uma construção Bastante cuidadosa Não estamos falando De um contrato Qualquer Com dez folhas Serão três documentos Que terão De duzentos A duzentos e cinquenta folhas Ou seja É um contrato Bastante minucioso Tem vários acordos Isso Isso explica Bastante O porquê Da demora Desse anúncio Da questão da SAF do Bahia É uma negociação É uma negociação Que vem se arrastando Já há uns nove meses Porque essa conversa Surge Surge em janeiro Quando tem a primeira reunião Do Conselho Deliberativo Sobre a temporada Que estava se começando Desse ano E perdura até hoje Essa negociação Do Bahia Com o Grupo City Obviamente que o Bahia Não Os diretores do Bahia Não revelam Qual o grupo Mas a gente já sabe Que toda a negociação Envolve o Grupo City O próprio Cadu Santoro Que é representante Do City Aqui no Brasil Estava acompanhando O último jogo Do Bahia Dentro de casa Contra o equipe do Vasco As negociações Vêm acontecendo Eles vêm conversando E como eu já falei É um contrato Bastante minucioso Como o próprio Vice-presidente Explicou São três documentos Com cerca de 250 páginas cada Então Todos esses documentos Vão chegar em breve Nas morros do Conselho Provavelmente Até a segunda Quisena de setembro Ou até mesmo Em outubro Mas em breve Essas documentações Vão chegar na mão do Conselho O Conselho deverá Analisar Essa documentação Junto com as comissões Internas Do próprio Conselho E depois Fazer Numa Reunião Numa Assembleia Numa Assembleia Do próprio Conselho Numa reunião do Conselho Fazer a aprovação Desses documentos E encaminhá-los A uma Assembleia Geral Extraordinária Que é onde o sócio torcedor Irá decidir A vida do clube Então É pra que a torcida Pra que o sócio torcedor Fique de olho Durante esse processo Inclusive Ontem tem uma reunião Do Conselho Onde o presidente Do Conselho Liberativo O Leandrão Martínez Falou que vai implantar Um processo De De verificar A presença Dos conselheiros Pra que toda a nação Turcônia fique sabendo Quem são os conselheiros Que estão realmente Participando da vida Política do clube Que estão nativa Quem são aqueles Que querem Tentar Tentar impedir Que o clube Vire uma SAF Quem são aqueles Que estão Querendo bagunçar Com o processo Então É bom que a galera Fique de olho Principalmente no site Do esporteclubebaia.com.br Vai estar lá Divulgado Pra todo mundo ver De forma transparente Quem são aqueles Que estão Acompanhando realmente A vida A vida política do clube E quem são aqueles Que podem Contribuir Pra que esse processo Seja o mais rápido O mais breve E também O mais coerente possível Para que todos Possam decidir De forma junta E única O futuro do esporteclubebaia Pressão Acabou Náutico 2 Um gol do Souza E um gol do Geovânio Aliás O primeiro gol do Geovânio E o segundo gol de pênalti Cobrado pelo Souza O Náutico Venceu o jogo Foi a 24 pontos Mas não saiu Não saiu Da Da lanterna Isso Da lanterna Ele tá Ele tá a 4 pontos Do Brusque Que é o primeiro colocado Que é o primeiro colocado Fora da zona Com o 28 E o Vila Só que todo mundo aqui Que tá na frente dele Não jogou não É isso Ainda bom jogar Ele tem que secar Tem que secar Incluindo o Vila Nova Que joga daqui a pouquinho Contra a equipe do Grêmio Eu acho que ele Pra se salvar aí É muito difícil Mas tudo bem Vamos pra frente Em nome de Indiana Veículos A número 1 em Ford na Bahia Faça a revisão do seu Ford Na Indiana Veículos Procure lá A equipe do meu amigo Antônio Roque Às 8h58 Na Gigante Bahia Hoje sexta-feira Sextou na Bahia Esqueceu de levar seu carro Pra revisão Hoje Leve amanhã Lá Pra fazer a sua viagem Com mais tranquilidade O seu Ford Tem que andar sempre Revisado Indiana Veículos A número 1 Em Ford na Bahia Procure a equipe Do meu amigo Antônio Roque Tá certo? Em nome também De Desfrute Olha a polpa de frutas Com preço e qualidade Só na Desfrute Avenida São Martins Cento e trinta e cinco Você liga Três dois cinco meia Vinte e dois zero dois Desde mil novecentos e noventa São trinta anos De qualidade Vendendo polpa de frutas Com preço e qualidade Procure lá a equipe Do meu amigo Edson Da Desfrute Meu caro Jan Oliveira Em nome de IFEC Instituto Falcão De Endoscopia e Cirurgia Tratamento Da Obesidade Cirurgia do Aparelho Digestivo Você liga Trinta Trinta e cinco Cinquenta Trinta Se preferir Você vai no WhatsApp Nove 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 dez Oitenta e três dez Arroba IFEC Bariátrica No Instagram Procure lá a equipe Do doutor Marcelo Falcão Antes de eu passar Pra você Velho Eu tava a resenha toda Pra falar isso aqui Deixa eu te falar Isso aqui agora Entra aí no Instagram Galera Vai lá No meu stories Que você Rapaz Como eu tô bonito Rapaz Mas é brincadeira Como eu estou bonito Presta sua atenção Rapaz Rapaz Que cara é esse Até eu estranhei agora Mas eu tô bonito demais Velho Pera aí Pera aí Pera aí que eu vou botar Na webcam Pra você ver Olha pra aí Como eu tô bonito Presta atenção Tá parecendo modelo Rapaz Eu tô bonito demais Será que dá pra ver No Instagram Tá dando pra ver Agora aí Rapaz Eu estou muito bonito Dona Caliani Trate bem desse cara Velho Pera tá muito bonito Vem a Jan As últimas do Vitória O rescaldinho final Às nove horas Vem a Jan Valeu pressão Trazendo as últimas do Leão Do Rubro Negro Baiano Que ainda não encerrou Sua preparação Para o jogo de domingo Vai ainda treinar Amanhã Pela manhã E sábado Com treino Na toca do Leão O Vitória Como eu falei Só vai ter uma baixa Pra esse jogo Que é o Yuri Mas não vai preocupar Na escalação Do João Bussi Que mexeu no time Aí nos treinos E provavelmente vai ter O Gabriel Honório E o lateral O Lazzarone Aí como titular Pra esse jogo de domingo Só repassando a escalação Aqui do provável time Que vai enfrentar o ABC Pra galera que tá chegando Agora aí Na live O Dalton Vem com a 1 O Alemão Na lateral direita O Alemão Tomara que o Alemão Faça uma boa partida Porque a última do Alemão Foi terrível Na lateral direita Vem o Alemão Zagueiros O Alan Santos Capitão E o 4 Marco Antônio O Léo Gomes Vem ali No meio campo Junto com Léo Gomes Junto com o Gabriel Honório Com a camisa 7 O 6 O lateral esquerdo Provável vai ser o Lazzarone No meio campo aí Formando também O Dionísio Com a número 8 E o Eduardo Com a 10 Com o contrato renovado Até 2025 O ataque Vem com o Rafinha O artilheiro do Leão Nessa temporada Na Série C E o Trelles Aí Pra fechar O Vitória Que tem esse jogo Contra o ABC No domingo Às 17 horas No Barradão E depois Tem outro jogo Com o ABC No sábado Dia 10 do 9 Às 17 horas Lá em Natal Então Muito importante Vai ser muito importante Essa vitória Do Leão No Barradão E beliscar um pontinho Lá em Natal Contra o ABC Pressão Valeu Tá aí então As últimas informações Do Bahia Com Douglas As últimas as últimas informações Do Vitória Com o Jan Oliveira Galera boa Aqui do canal Do Pressão No Turbo Deixa eu mandar um abraço Aqui pra meu amigo Aqui o meu amigo Olha aqui O meu amigo Aloysio Ele é da Alvidrex Um abraço pra você Meu amigo Aloysio Grande Lói Ele que é proprietário Da Alvidrex Tá certo? Box blindado Você já sabe Blindex É com ele Com Aloysio Grande Lói Da Alvidrex Tá certo? Um abraço pra você Meu amigo Lói Da Alvidrex Ele só manda foto Pra mim Acamado Olha como o cara Tá velho O cara tá acamado Segura essa coluna Aí meu irmão Olha a coluna Do velho Por isso que ele dá Problema de coluna Tá com o pescoço Todo torto Rapaz Qual o caso aí Meu amigo Aloysio O grande Lói Da Alvidrex Tá ligadinho Aí no canal Do Pressão No Turbo Olha Estamos por aqui Já fechando A nossa transmissão A nossa resenha De hoje Em nome de ITS Brasil É a internet De Belmar Contrate a ITS Brasil Ponto Net ITS Brasil Excelência Em internet Em nome também De Dona Graça Pizzaria Eu disse Chegou a pizzaria Que faltava Dona Graça Pizzaria Mais sabor Bem recheada Quentinha E entrega rápida Agora você tem A melhor pizza Da cidade No conforto Da sua casa São mais de Cinquenta sabores A partir de Vinte e nove e noventa Dona Graça Pizzaria Olha aí Faça o seu pedido No nove 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 oitenta Zero dois Se preferir Vá no iFood iFood Tá certo Eu disse Dona Graça Pizzaria E pra fechar Volta ali pra gente ver Quantos likes Meu caro Meu caro Douglas Santana Cento e vinte e seis likes Tá certo Obrigado galera Vamos lá no chat Pra ver se tem alguém ali Nos últimos Pra gente não deixar Nossa galera Do chat Passar boiada Vamos aqui por baixo Meu amigo Lói Já botou ali Mota é meu presidente Fica aí Aloysio Lói Tô ligado Traíra Belmiro Estou na área João Se cair é pênalti Paulo Sérgio Essa narração é sucesso Grande Paulo Sérgio Essa resenha é sempre show Valeu meu amigo Paulo Sérgio Fechando a nossa resenha Deixa eu mandar aqui um alô Que meu amigo Belmiro Me pediu pra mandar Rapaz Eu tinha dado uma olhada antes Aqui deixa eu ver Meu amigo Belmiro Botou aqui um banner Botou aqui um banner E me pediu pra dar Esse recadinho aqui Rapaz Olha aqui o que ele mandou É ajude um atleta Olha ajude um atleta A realizar um sonho Vamos ajudar quem precisa Se você pode ajudar Faça a sua parte Esse é filho do sargento Fred Lima Do décimo nono batalhão Tá certo? Então vamos ajudar aí Ao filho do sargento Fred Lima Do dezenove BC Ele tá aqui cheio de medalhas Uma faixa aqui preta Um azul por cima O homem é bom no que faz Viu meu amigo? É karateka dos bons Então vamos ajudar aí O filho do sargento Fred Lima Do décimo nono batalhão O BC Tá certo? Aliás Viu meu caro Belmiro Essa aqui vai direta pra você Quando era novo Meu irmão Que meus irmãos mais velhos Ficaram E você tá em Salvador Então você vai servir No dezenove BC Rapaz Eu tremia Da cabeça aos pés Meu irmão Não era só eu não Todo mundo que tinha idade Naquela época Tremia da cabeça aos pés Porque então Vai servir no dezenove BC Ai não é mole não Meu amigo A gente tremia O corpo todo Valeu meu amigo Belmiro Tá ligado na gente Em nome de Desfrute Olha a polpa de frutas Com preço e qualidade Só na Desfrute Avenida São Martins Cento e trinta e cinco Ligue três dois cinco meia Vinte e dois zero dois Desde mil novecentos e noventa No mercado Trinta anos de Desfrute Acabou o programa Nove horas seis minutos E eu fui Eu Douglas e Jean Oliveira Vitalista 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 Miserável Deu certo O Alisson O Alisson Bateu Galha não Procura Procura Aminou com o pé na canada Beteu pra Nino Cruzou Bateu pro gol O diabo É o diabo É o diabo Procura 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 Max Bielgude Gabriel 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 Galha 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 E eu vou mudar de...